Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, eu queria fazer uma sugestão para que vocês peguem o equipamento de tradução simultânea lá fora, se alguém não tiver pegado ainda. Nós vamos fazer uma pequena mesa de abertura, algo bem breve. A ideia é que esse curso seja bem dialogado. E, em seguida, a gente já vai começar com a matéria do curso mesmo. Meu nome é Alice, eu trabalho na Secretaria de Reforma do Judiciário, no Ministério da Justiça, e coordeno esse projeto junto com a Senasp, que a representante vai poder falar mais. E é isso, sejam bem-vindas. Boa tarde, sou a Luz Entrena. Vou tentar falar um bocadinho em português, mas depois vou mudar em espanhol, porque a minha língua me sinto mais segura. Sou técnica da Conferência de Ministros da Justiça dos países ibero-americanos, e nós, como Conferência e Secretaria Técnica, coordenamos o projeto de luta contra a violência de gênero, no qual está incluído o Brasil, aparte de outros cinco países. E levamos trabalhando um par de anos. O financiamento e o marco de actuação dá o Programa Euroso Social da União Europeia. Meu companheiro de mesa e representante da delegação, Asier Santillana, vai fazer uma explicação nesse sentido um pouco mais extensa. Eu queria comentar, basicamente, que o projeto de luta contra a violência de gênero, regional, tem duas etapas. A primeira foi baseada, fundamentalmente, no âmbito da investigação dos delitos de violência de gênero. Em novembro de 2013, conseguimos, no seno da IAMP, que é a Assembleia Ibero-Americana de Ministérios Públicos, que 21 fiscais generales suscribieran o protocolo regional de investigação, e temos estado trabalhando na adaptação nacional aos sete países que, neste momento, formam parte do projeto. Brasil é um deles. Esta parte da adaptação nacional, que, no caso do Brasil, se completou, graças à participação das instituições aqui presentes, tem um componente formativo que é o que vamos abordar neste momento. A segunda parte do projeto tem como tema central a atenção das víctimas. Isso está trabalhando em alguns países, não em todos. O programa Eurosocial finaliza este ano e é possível que, até que se continue com a terceira fase, transcurran muitos meses e não sabemos, tampouco, qual vai ser a linha de actuação. Então, não podemos garantizar que se vai trabalhar com a mesma intensidade a questão de atenção das víctimas em todos os países. Simplesmente, queria dizer que agradezco fundamentalmente as instituições que estão envolvidas, a Secretaria Política das Mulheres, o Ministério da Justiça, em seu papel coordenador, a Senaspi, o Ministério Público, porque têm tenido um trabalho muito fructífero de cooperación em um país com complexidades, como todos vocês sabem, geográficas e administrativas. Me parece um logro muito significativo poder elaborar estas adaptaciones nacionales do protocolo regional de investigación e que podamos estar falando já de formação específica. A nossa intenção também, neste ponto do projeto, é que se possa involucrar, além de policiais e fiscais, a peritos forenses, médicos, psicólogos e psiquiatras. Queremos ampliar o espectro do protocolo e, para isso, estamos elaborando uma guia de actuação forense que tem seu origem no protocolo regional de investigação. Quero agradecer também aos expertos que nos acompanham, que são Miguel Lorente e Amador Martínez. Os dois são médicos forenses, com uma longa trayectoria, especialistas na matéria. Miguel foi a primeira autoridade na luta contra a violência de gênero, foi delegado contra a violência. Hace uns anos, então, tem também uma visão política que ajuda muito no abordagem da questão. Sem mais, porque já me he extendido muito, agradeço a todas as instituições, a todos vocês, pela sua presença. Paso a palavra, companheira. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Thais Serqueira, sou da assessoria especial da Secretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República. Queria cumprimentar aqui, com o Giba, a IAMP, o Eurosocial, na pessoa da Luz Entrena, que nos falou agora. E eu queria dizer, reforçar a importância de momentos como esse, da formação, porque a Secretaria tem como uma das prioridades a formação continuada das pessoas, dos profissionais envolvidos com o enfrentamento à violência contra as mulheres, parabenizar a iniciativa pela tentativa, não somente da formação, mas também com o protocolo de padronizar o atendimento. A gente sabe que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje. a tentativa de padronizar, de que a gente consiga que essa mulher tenha, nos diferentes serviços, um mínimo comum do que a gente tem como diretriz para que esse atendimento seja integral, seja humanizado, seja um atendimento que dê conta das necessidades da mulher. E, principalmente, na linha, o que tem sido discutido dentro dessa formação, a questão de gênero. Não basta a gente abrir serviços, trabalhar com violência contra a mulher, se a gente esquecer de onde vem a violência contra a mulher. E é isso que eu vejo, o esforço desse tipo de formação e do protocolo que está sendo discutido, é que a gente vai trabalhar a violência contra a mulher a partir da perspectiva de gênero, pensando nas desigualdades entre homens e mulheres, na importância das instituições terem isso como uma... É uma realidade que a gente precisa enfrentar e não negar. E a violência tem por base a diferença entre homens e mulheres, essas diferenças que são culturais, são produzidas, e que, por vezes, colocam as mulheres em situações de subalternidade ou situações mais precárias do que os homens, e as estatísticas e índices mostram isso em diversas áreas. É no trabalho que as mulheres estudam mais, mas acabam recebendo menos que os homens. Em situações que ainda são... A maior parte dos proprietários de imóveis ainda são homens, não são mulheres. Nós temos hoje uma realidade cada vez mais. As mulheres, à frente, são como chefes, os responsáveis pela família, que a gente usa mais essa denominação. E a gente ainda vê muita discriminação, tanto no ambiente de trabalho quanto no espaço doméstico, que é o foco da discussão de hoje contra as mulheres. Então, a secretaria, nesse sentido, parabeniza. A gente faz parte desse processo e o que a gente puder contribuir... A gente também está fazendo, como secretaria, um esforço em relação a isso, dentro do programa Mulher Viver Sem Violência. É uma das prioridades, a padronização, inclusive, como foi colocado aqui, da polícia, dos órgãos de medicina legal. Existe um dos eixos do programa Mulher Viver Sem Violência, diz respeito a isso, a organização e humanização do atendimento nos órgãos de medicina legal e na saúde, para os casos de violência sexual. E temos na Casa da Mulher Brasileira essa preocupação com as diretrizes. E, com certeza, o protocolo de investigação criminal, que vai sair dessas discussões, das discussões que já estão acontecendo, será implementado no que depender da secretaria, nas Casas da Mulher Brasileira. E, claro, o que a gente espera é que todos os serviços, no caso de segurança pública, os órgãos de segurança pública e os ministérios públicos envolvidos também possam cumprir esse protocolo. Porque a gente também está fazendo um protocolo para a Casa da Mulher Brasileira, com outras questões mais voltadas para a assistência, e a ideia é que a gente realmente consiga essa uniformidade. Obrigada, espero que todos e todas tenham um bom curso. Meu nome é Valéria Scarance. Estou aqui representando a COPEVID. Eu queria começar apresentando a COPEVID para os que não conhecem. A COPEVID é uma comissão nacional de promotores de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, constituída por promotores do Brasil todo. Então, os procuradores gerais indicam um promotor titular e um suplente para participar desse nosso grupo, que é ligado ao CNPG. Então, a COPEVID representa o Ministério Público do Brasil, Ministério Público dos Estados, Ministério Público do Trabalho e Federal. Nós nos reunimos com frequência para afirmar entendimentos e políticas públicas. E a COPEVID, sob a coordenação da Márcia Teixeira, que é a coordenadora anterior, teve uma participação muito importante na adaptação do protocolo. Eu queria dizer, inicialmente, que hoje é uma vitória. Parabenizar a Alice, a Luz, pela dedicação, pelo esforço. Foram dois anos de trabalho para que se chegasse até esse momento, o início de uma nova história, de uma nova etapa no nosso país. Eu queria mencionar rapidamente também qual foi a história da COPEVID na adaptação do protocolo. Começou em 2013 esse vínculo, essa atuação entre a Secretaria da Justiça, a Secretaria de Política para as Mulheres e a COPEVID. Nós tivemos uma colega que viajou ao Panamá, no encontro lá, e, a partir de então, surgiu a ideia de uma atuação em rede e de um plano de ação. No ano seguinte, dentro da COPEVID, foi criada uma comissão de promotores, com promotores de várias regiões do país. Então, o Tiago de Brasília, a Ruben de Goiás, a Márcia da Bahia, eu de São Paulo, a Aline do MPF e a Ivana do Rio Grande do Sul. E essa comissão de promotores se reuniu, junto com as secretarias, por várias vezes, houve mais de cinco reuniões, e se fez uma adaptação, juntamente com o apoio das experts, para o ordenamento jurídico brasileiro. Por que, para a COPEVID, esse documento é tão importante? Porque essa versão brasileira, ela foi levada aos promotores, que tiveram a oportunidade de estudar, de discutir, de votar. Então, tem essa legitimação de um reconhecimento do Ministério Público e de todo o Brasil, que é o que nós pretendemos tornar uma realidade. E o protocolo para o Ministério Público, ele vem num momento fundamental. Após quase nove anos de história, quase nove anos da Lei Maria da Penha, ainda há os que questionam a Lei Maria da Penha. Os nossos índices de morte são elevadíssimos. E nós, promotores, associados aos policiais, aos delegados, precisamos mudar essa realidade. E o protocolo traz algumas respostas às nossas indagações. Como mudar essa realidade? Como melhorar a nossa atuação? Como modificar a vida dessas pessoas atingidas pela violência? Então, o protocolo nos ensina o caminho. Nos traz as diretrizes. Uma promotoria especializada com apoio técnico. Mas não é só o local. Também o protocolo fala na formação e na sensibilização. Esse olhar diferenciado, olhar de gênero. O fato de se colocar a mulher no centro da investigação. Não como uma coadjuvante, mas a mulher no centro da investigação, no centro do processo. As provas direcionadas. A avaliação de risco, que ainda não está sendo implementada na maior parte dos estados brasileiros. Algumas das diretrizes já têm sido feitas, algumas das ideias das diretrizes do protocolo, pelo Ministério Público e pela COPEVID. Então, por exemplo, nós temos dentro da COPEVID um grupo de trabalho para acompanhamento legislativo, para se tipificar. Desobediência, stalking, para que a ação penal pública seja incondicionada. Já existe, aqui no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, com a participação da COPEVID, um projeto para o tão sonhado Cadastro Nacional dos Casos de Violência. E, na última reunião, aqui também no CNMP, entre o Ministério e o Público e o Movimento Sociais, conseguimos aprovar um encaminhamento para capacitação obrigatória em gênero dos promotores e procuradores. Então, nós acreditamos que, com o auxílio do protocolo, trabalhando com esse direcionamento, nós vamos poder modificar a nossa realidade. Eu só queria encerrar falando o seguinte. Se a gente quer modificar a realidade, a gente tem que ter instrumentos para isso. Há 15 dias atrás, eu me lembro de uma vítima saindo da sala de audiência, e ela dizia, não valeu a pena, não valeu a pena, não valeu a pena. Porque o réu foi absolvido, ela foi espancada grávida, e o réu foi absolvido em razão de uma divergência de provas. A nossa atuação, enquanto promotores, secretarias, é fazer valer a pena. É modificar a vida dessas pessoas. E, para isso, nós precisamos de provas e precisamos atuar conjuntamente. O lema da COPEVID é nenhum de nós é tão bom quando todos nós juntos. Então, acho que juntos podemos modificar essa realidade. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Priscila Oliveira, estou aqui representando a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Primeiramente, eu gostaria de enfatizar que, para a Senasp, é um prazer integrar esse grupo, essa parceria. Uma das ações que a gente sempre estimula e divulga são os cursos voltados para os agentes de segurança pública. que eu já consigo identificar alguns aqui. Sejam muito bem-vindos. E, para além das ações de cursos, a gente também trabalha muito com a questão de projetos voltados à prevenção à violência doméstica, violência de gênero. Então, a gente entende que é muito importante que esses cursos aconteçam, que essas linhas, essas diretrizes sejam bem definidas, para que a gente consiga, sim, ter uma política nacional que atenda todas essas mulheres em todos os cantos do país. Tenham todos um excelente curso. Sejam muito bem-vindos. Até mais tarde. Boa tarde. Primeiramente, queria felicitar pela organização deste curso de investigação de delitos de violência de gênero ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Ministério da Justiça, à Conferência de Ministros da Justiça dos Países Ciberamericanos, a FIAPI e outros parceiros como a ENAPI ou a Presidência da República do Programa Regional de Apoio à América Latina da União Europeia e a Eurosocial. Certo é que as mulheres são hoje protagonistas de um processo de transformação global, disputando novos espaços políticos, sociais e econômicos. Importantes conquistas foram já feitas neste âmbito, mas, contudo, milhões de mulheres em todo o mundo enfrentam ainda o sofrimento da tortura, da mutilação, o casamento forçado, salários inferiores, acesso desigual, a educação e violência doméstica. Por exemplo, na própria União Europeia, uma em cada três mulheres já sofreu violência física e ou sexual a partir dos 15 anos de idade. Mas a violência de gênero não é só uma questão de mulheres. A União Europeia fomenta políticas sociais, econômicas, comerciais e de segurança coerentes que promovam o direito ao desenvolvimento sustentável e à cidadania responsável de todos os indivíduos sem discriminação. Neste contexto, as questões de gênero recebem particular atenção, pois o desenvolvimento sustentável apenas pode ser alcançado se o princípio de igualdade de gênero for totalmente respeitado. A União Europeia deve se assegurar de que o compromisso das suas políticas relacionadas com a igualdade de gênero seja posto em prática de forma sistemática e proactiva, promovendo o empoderamento de mulheres e meninas na União Europeia e no resto do mundo. Assim, neste contexto, insere-se o projeto Combate à Violência Doméstica Familiar contra as Mulheres na Iberoamérica, Investigação dos Delitos, Atenção às Víctimas e Coordenação Interinstitucional. Foi no âmbito deste projeto que trabalhamos durante o ano passado para a preparação do Protocolo Nacional de Investigação em Violência de Gênero, o qual, junto com o Protocolo de Coordenação Interinstitucional, já está finalizado e possui o apoio institucional para ser aplicado. Em um verdadeiro espírito de cooperação e de entendimento estratégico, a União Europeia tem trabalhado em conjunto com o Brasil em diversos projetos concretos, em parceria com entidades governamentais, municipalidades e organizações da sociedade civil, nas cinco regiões do país, com o objetivo de promover a supressão da violência de gênero e a inclusão social, econômica e política de todos e todas. Foram já mais de 25 anos de parceria com resultados interessantes, como, por exemplo, a organização do evento de hoje. Bom trabalho, bom seminário e muito obrigado. Bom, eu só queria, então, agora fazer alguns agradecimentos, que esse projeto teve diversos parceiros, como vocês podem observar. É um histórico de muitas reuniões, de muitas conversas, muitos debates. Nós começamos com esse trabalho na Secretaria de Reforma do Judiciário a partir de um acordo de cooperação internacional com o Programa Eurosocial, que é um programa da União Europeia. A Luz já deve ter falado melhor sobre isso. E, a partir daí, dessas discussões, foi formado um protocolo ibero-americano. E, desse protocolo ibero-americano, nós fizemos a adaptação para diretrizes nacionais de investigação. E, essa ação, esse curso, é a primeira ação de coordenação interinstitucional, já com as diretrizes, já com os pilares que nós construímos com o protocolo. Ele não vai ser disponibilizado agora, ele ainda está em fase de revisão, mas, em breve, ele já vai estar pronto para ser publicado e distribuído. E os senhores vão receber uma cópia logo em breve. Agradecer também o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem sido um parceiro também muito importante nessa nossa atuação, fornecendo espaço e, enfim, com toda a estrutura que nós precisávamos para esse curso. A COPEVID, que vem nos auxiliando no debate, nas discussões. O próprio Eurosocial. A SENASP, um parceiro lá do Ministério da Justiça, também fundamental para a adaptação desse protocolo, que é voltado para Ministério Público e Segurança Pública, e profissionais de Segurança Pública. É importante frisar isso. A participação dos profissionais de Segurança Pública são fundamentais para que a gente possa dar prosseguimento a essas diretrizes. E da Secretaria de Política para as Mulheres, que também não tinha como a gente dar seguimento a esse projeto sem a participação delas. A gente vai passar agora para o conteúdo do curso. Eu queria só fazer alguns informes sobre a metodologia. Com relação aos certificados, é importante que os senhores e as senhoras assinem as listas de presença de todos os turnos, tanto hoje à tarde quanto amanhã de manhã, amanhã à tarde e no terceiro dia. Para receber os certificados, é preciso que tenha assinatura em todas as fichas. Nós vamos trabalhar amanhã, nós vamos dividir em grupos menores, e a gente vai trabalhar com alguns casos específicos, com alguns casos concretos de violência e de investigação de crimes de violência doméstico-familiar contra a mulher, sempre abordando a perspectiva de gênero. A gente vai trabalhar aqui com o conteúdo que o Miguel Lorente e o Amador, José Amador trouxeram para nós, e também com os comentários de especialistas brasileiros. Sempre que houver a fala do Miguel, logo em seguida nós teremos especialistas brasileiros trazendo a fala dele para a nossa realidade. Boa tarde, meu nome é Miguel Lorente, vou tratar de falar despacio e tratar de abordar as questões principais relacionadas com a violência contra as mulheres no âmbito doméstico e familiar, o que conhecemos como violência de gênero. Vamos iniciar um viaje nestes dias tenendo em conta que cada uma das estaciones, das paradas, das pausas, é um destino em si mesmo. É um viaje que tem que passar por todos os lugares, mas cada um desses lugares é o início de toda uma trayectoria, de todo um novo recorrido para abordar e conhecer alguns dos elementos relacionados com a violência de gênero, com a violência contra as mulheres. E esta reunião é consequência de uma primeira reunião que houve o ano passado por esta mesma fecha em Guatemala. E a primeira pergunta que tendríamos que trasladar a Eurosocial e a as instituições é cando organizar este tipo de reuniónes. O digo porque o ano passado por estas fechas assistimos ao que chamamos o brasilicidio. É a dizer, tínhamos a reunião sobre violência de gênero e foi, naquele momento, um dia dos que estábamos aí falando cando se produjo o triste e doloroso resultado no campeonato do mundo. E, curiosamente, este ano volvemos a organizar unha reunião ao redor destas fechas e, de novo, a seleção brasileira sofre unha eliminatória en circunstancias un pouco estranhas. Eu creo que tendríamos que plantearnos trasladar as reuniões a outra fecha distinta, que non coincidan con ningún campeonato, para, de esa maneira, evitar que hai algunha interacción, algunha influencia, a saber que pode haver por aí para que esa situación se poda corregir. En cualquier caso, vamos a falar sobre violência contra as mulheres e vamos a tratar de, neste viaje, con cada unha de suas pausas, con cada unha de suas estaciones, conocer algunos dos elementos e algumas das referências que mostran como a violência contra as mulheres é unha violência distinta ao resto de violências interpersonais. Todas as violências terminan no mesmo lugar, no que é un homicidio, no que é unha lesión física, no que é unha lesión sexual, ou o que é é unha lesión psicológica, non hai outro destino para ninguna violência, teña que terminar en unha de seus destinos. Pero a clave para entender as diferentes violências non está nese final. O final pode aportarnos algunas ideas para entender as circunstancias en as que se producen, pero a clave para entender por que as violências son diferentes e como temos que abordarlas para investigarlas, pero tamén para prevenirlas, está en o origen da violência. En o porquê e en o paraquê se utiliza esa violência, en a motivación e no objetivo. Esa é un pouco a clave que temos que seguir e iso é o que vamos a tratar de analizar bajo esa referencia de encontrar elementos específicos en a violência contra as moxeres. Alphonse Bertillon era un criminalista do siglo XIX, francés, e ele dizia con relación a investigação criminal na escena do crime que solamente se ve o que se mira e só se mira o que se tem na mente. Se tu não sabes como se manifesta un problema, se tu não sabes como aparece de uma mancha de sangue na escena do crime, se crees que a sangue sempre vai ser roxa, forte, intensa en qualquer superficie, muitas vezes vais estar delante de uma gota de sangue e não a ver. Porque, dependendo do do tecido, dependendo do color do tecido, do tempo que passaram desde que se deixou esa gota de sangue, o aspecto vai ser muito diferente. Se sabes como se se presenta uma gota de sangue em diferentes circunstâncias, vai saber encontrarla em todas elas. Portanto, ter na mente como é a violência de gênero, como se manifesta em forma de agressão, quais são as lesões e as consequências que sofrem as moxeres mais além do hematoma no ojo, mais além da herida? Qual é a reação que se producen as moxeres quando sofrem essa violência? Por que não denunciam de inmediato? Por que se denunciam a vezes retiram a denuncia? Se não entendemos todo esse processo, ao final pensaremos que estamos ante uma denuncia falsa, que estamos ante um problema menor, não ante um problema social, e ao final significará que continuaremos bajo as mesmas referências que dan lugar a essa violência. Por tanto, a ideia é conhecer a violência de gênero desde o ponto de vista de suas características, tratar de poner de manifiesto alguns de seus problemas principais, tanto o objetivo primário, que é precisamente conhecer essas diferenças respecto a outras violências, e depois profundizar em uma série de elementos que vocês têm no material, e que pouco a pouco vamos tratar de apresentar e exponer para que dessa maneira podamos ir dirigindo a investigação e também a atenção. O primeiro dato que queria destacar, que foi apuntado, é a sua amplia extensão e presença em qualquer rincão do mundo. Estamos falando de um problema mundial, de um problema global. Não é um problema de Brasil, de España, de Latinoamérica, de nenhum país em concreto como problema aislado. Os estudos da Organização Mundial da Saúde refletem que há uma prevalência de ao redor do 25, em alguns sitos, até o 30%. É a dizer, que 25, 30, de cada 100 mulheres vão a sofrir violência ao longo de sua vida por parte de sua pareja. E um porcentagem de elas, aproximadamente ao redor do 2 ou 3%, vão a sofrir violência por mais de uma pareja. Depois, estamos ante uma situação muito extendida, muito normalizada, como parte da normalidade, que faz que a sua presença e, portanto, o impacto sobre as mulheres seja um impacto bastante profundo. Até o ponto que, de ese 30% de mulheres como media que sofrem a violência, os resultados são tão graves que, praticamente, o 38%, há alguns estudos de Naciones Unidas que o elevam ao 50%, o 38%, segundo dados da OMS, dos homicidios que sofrem as mulheres os sofrem por parte de suas parejas ou exparejas. A fonte principal de homicidios, de asesinatos nas mulheres são as suas parejas ou exparejas. Mentre que os homens são assassinados por outros homens, maioritariamente, em contextos muito diferentes, geralmente relacionados com a criminalidade, as mulheres são assassinadas por suas parejas em contextos de paz, em contextos de relação afectiva, em contextos de amor, de carinho, não em contextos criminales. Isso significa que há uma série de circunstâncias que, de alguma maneira, facilitan que a violência contra as mulheres este presente e que este presente com continuidade. Não estamos falando de agresións isoladas um dia, uma vez ao mês, cinco dias, uma vez ao ano. Não, não. Estamos falando de violência caracterizada por uma continuidade, por esse controle que exercem através da amenaza, da intimidação, da coação e com esse controle que se reforça através da agressão. Mas há uma combinação do efeito psicológico, do efeito emocional para controlar mais depois o efeito pontual de cada uma dessas agressões. Vamos ver mais despacio. Os dados das Nacionais Unidas e da OMS indicam que cada 10 minutos no mundo uma mulher é assassinada por violência de gênero. Não só por violência de gênero no contexto da relação de pareja, mas, em geral, por as diferentes formas de violência de gênero. Isso significa que ao longo desta semana, por exemplo, 720 mulheres vão ser assassinadas. Ao longo desta semana. Como foram na semana passada e como serão na semana que vem. Não é um problema de esta semana. É um problema de la sociedade e da cultura que faz que as semanas que chegam chegam com essa violência dirigida para as mulheres. E o problema é que ao longo dessa semana não se vão producir 720 sentenças condenando aos assassinos dessas mulheres. Há uma grande impunidade, há uma grande deficiência no processo de investigação, nos contextos que justificam as mortes ao redor da mulher. e é o que temos que conhecer para, de alguma maneira, avançar e tratar de prevenir e tratar de evitar que o resultado seja o que estamos vendo. E quando analizamos que há de comum em qualquer lugar do planeta para que a violência contra as mulheres este sempre presente con independência dos factores sociais, culturais, religiosos, ideológicos que encontramos nos distintos pontos do mundo, porque são muito diferentes, mas a violência sempre está presente. Quando analizamos esse elemento comum vemos que há um componente cultural, uma construção de ideias, de referências, de conhecimento que permite o uso da violência para conseguir esse objetivo de controlar a mulher. Se nos fijamos, o conceito de cultura geralmente está asociado a a creação literária, a a creação musical, a pintura, a que são as artes em geral conhecidas como cultura. Mas a cultura em realidade, segundo os antropólogos, os paleontólogos, segundo o conhecimento general que existe na sociedade, a cultura é conhecimento. A literatura, a pintura, a música são manifestações culturais, mas a cultura é conhecimento. Conhecimento de acumular ideias, inventos, essas referências que permitem que vayamos integrando-nos sobre umas referências comunes a partir de elas. Quando tu naces en uma cultura determinada, tu vas incorporando essas referências de convivencia, esses valores, essas ideias, e as vas integrando como parte de tua identidade. Eu sou homem de uma determinada forma porque a cultura me dica que ser homem é comportarse dessa maneira, fazer isto, acudir a determinados sitios, manter determinadas atitudes. Eu sou mulher de uma determinada maneira porque a cultura me dica que ser mulher significa fazer determinadas funções, não fazer outras funções distintas, não acudir a determinados sitios, assumir certas tareas, responsabilidades, fundamentalmente relacionadas com o doméstico e com os afectos. E, de essa maneira, essas pautas de conhecimento nos vão configurando como sociedade, mas também como individuos, como homens e como mulheres. A ideia, Franz de Waal é um dos principais primatólogos, estudia primates superiores e compara a conduta com os humanos. E ele definiu muito gráficamente a ideia de conhecimento através da ideia de expansão não genética de costumbres e informação. Há uma informação genética que nos vamos transmitindo através da biologia e há uma informação que vem da sociedade, que são as costumbres e essa informação para que convivamos sobre as referências. E ele insistiu em que esse aprendizagem da cultura é um aprendizagem social, é um aprendizagem compartilhado por todos. Se não vivemos em uma sociedade, em uma cultura, não podes aprender essa cultura, porque não é um conhecimento, digamos, acadêmico, é uma forma de entender a vida que se vai incorporando por referências mais directas, mas outras de caráter puramente convivencial, de viver junto a outras pessoas. Por isso, ele dizia que a cultura é uma atitude social, uma atitude que se produz dentro do grupo. Por tanto, temos um conhecimento que é social, que faz que se aprenda no conjunto da comunidade e que vem, digamos, identificado por os homens e as mulheres que comparten e que representam esse grupo social. Mas se analizamos esse significado, temos que concluir direitamente que estamos ante um déficit porque as mulheres não têm incorporado sua visão, sua experiência, sua situação como parte de o comum. A cultura se fez sobre as referências masculinas, fundamentalmente, e o de as mulheres tem que ser relegado a um ambiente doméstico, a um ambiente geralmente controlado por homens, enquanto que o universal, o comum, se levantou sobre a referência masculina. Ha sido assim históricamente e segue siéndolo en gran medida. Pero o importante é que ese conhecimento e esa construcción, já no ano 64, dois investigadores americanos dijeron que a cultura de alguma maneira determina a violência. É a dizer, que há formas de violência que a cultura integra como parte de sua normalidade para resolver determinados problemas ou conflitos. Por exemplo, unha cultura estabelece como sociedade unha serie de fuerzas e corpos de seguridade, a policía, o ejército, para defenderse de aquello que altera o orden que se considera adecuado para convivir. Se creemos que vivir significa convivir significa mantener unhas pautas, unhas normas, unhas leyes, pois se hai alguén que altere esas leyes se utiliza incluso a força, a veces de maneira moi intensa, para defender ese estado que non hemos considerado adecuado. Pero iso tamén ocorre nas relaciones privadas, nas relaciones particulares. E fíjense que isto é unha audiencia provincial, é a dizer, un tribunal que dice en unha sentencia, un acto judicial que unha colleja unha colleja é un bofetón, unha bofetada que dá un profesor a un alumno en clase, a un niño e alguén denuncia al profesor e a justicia, non a opinión pública, sino a justicia dice eso non é violencia, non é violencia. O acto é violento, pero non é violencia. Por que? E entón se dice bueno, habido un niño que ha alterado o orden, que está molestando ao conjunto da classe, por tanto, hai que corregir esa convivencia que está interfiriendo a la mayoría, ao grupo. Se han agotado unha serie de elementos ou de pasos previos. O profesor le dice Paquito, estate quieto, Paquito, cállate, Paquito, siéntate, Paquito, non te levantes e o Paquito non faze caso e o profesor chega, bof, le pega un bofetón, dice Paquito e o Paquito se queda quieto. Logo, habido previamente un intento de negociar para non usar a violencia que ha fracasado e, por tanto, obligado. E logo exige tamén que se lleve a cabo con proporcionalidade. É a dizer, ele pegou unha bofetada a Paquito. Non pode pegarle un puñetazo, non pode pegarle unha patada porque se entendería que é un uso excesivo de la violencia. Por tanto, se nos integramos en las pautas que establece a sociedade como adecuadas, pois, a sentencia, a justicia, dice que non é violencia. Tenemos outro caso. Este caso é un padre que dá un bofetón a seu hijo e a sentencia dice o mesmo. Dice que o padre pode actuar de esa maneira sempre e cando que haia agotado recursos previos, que non haia utilizado un grado excesivo de violencia e que esa corrección suponga un beneficio para a familia, para incluso o próprio niño a través de la educación. Logo vemos como a cultura está normalizando a violencia. Outro caso igual. A conducta é a mesma. Un bofetón. En este caso lo dá unha concejala, unha mujer que trabaja en el ayuntamiento de la ciudad, está denunciada por corrupción, por haberse llevado dinero, e un niño en la calle la ve e la insulta. Le dice choriza, que é como decirle ladrona. E ella responde e le dá un bofetón. A conducta é igual a la del padre, igual a la del profesor. E a denuncia. E que dice la justicia en este caso. En este caso la justicia dice que no. Que non pode pegarle a un niño porque la ha llamado ladrona, sino que la condena e tiene que pagar unha cantidad de 330 euros. pero recrimina e dice eso é violencia. E poderíamos preguntar pero se é a mesma violencia que ha utilizado el profesor e que ha utilizado el padre, como que ahora é violencia? Pois sí, é violencia porque a cultura, a sociedade, ha entendido que o contexto en que se usa a violencia e dependendo de quen use a violencia é cuestionable ou non é cuestionable, é sancionable por a justicia ou non é sancionable por a justicia. E que ocorre con o género? Hablamos de violencia de género. Que ocorre con o género? O género é determinado por a cultura? Non. O género é definido por a cultura. O género, en términos prácticos, significa o que é ser hombre e o que é ser mujer. E ser hombre en Brasil non é igual que ser hombre en España, ni que ser hombre en Japón, ni que ser hombre en Arabia Saudí, ni que ser hombre en Australia, ni que ser hombre en Yemen. En cada uno de esos lugares se espera de ti como hombre que actúes de unha forma determinada, que te comportes de un modo concreto e se non te comportas de ese modo, vas a ser cuestionado como hombre. Vas a ser un mal hombre. E se lo faces, vas a ser reconocido como hombre. Vas a ser un buen hombre. E a las mujeres ocorre igual. O género o que dice é que é ser mujer en Brasil, que é ser mujer en España, que é ser mujer en Sudáfrica, que é ser mujer en Arabia Saudí, en Yemen, en Japón, en Australia. Que non é o mesmo. biológicamente, genéticamente, é exactamente igual. Pero culturalmente, socialmente, non é igual ser mujer en España que serlo en Yemen. E según te comportes respecto a lo que la sociedade espera de ti, serás unha buena mujer ou serás unha mala mujer. E se eres unha mala mujer, habrá que corregirte para que seas unha buena mujer. Por tanto, la cultura establece esos vínculos para establecer unha triple relación entre cultura, género e violencia. De maneira que, cando a cultura establece unhas pautas, unhos roles, unhos espacios, unhos tiempos para ser mujer e para ser hombre, de alguna maneira, está permitindo que entre a violencia para corregir aquello que se desvía ou para castigar a quien non ha sido unha buena mujer, según esa referencia culturalmente construída. Esa é a base e esa é unha das claves e esencias da violencia contra as mujeres, que tiene unha construcción cultural basada en lo que se entiende que debe ser hombre e lo que se entiende que debe ser mujer e que cando hai unha desviación según interprete o hombre, porque non hai un tribunal para juzgar a conducta das mujeres, sino que é cada hombre el que decide se está bien ou está mal o que ha hecho, pois se produce a violencia por parte de esos hombres ás mujeres. Fíjense que son noticias de la prensa onde unha mujer violada tras unha agresión sexual e agredida con intensidad dice me pega porque isto é normal en todo matrimonio. Le han dicho que el hombre pode pegarte en la relación. cando eu empezaba como médico forense en el año 88 lo que a mi me llamou a investigar a violencia de género non la había estudiado non me la habían enseñado en los libros lo que a mi me llamou a estudiar este problema foi la actitud de las mujeres. As mujeres acudían ya con violencia ya con agresión al juzgado a la clínica forense e te decían mi marido me pega lo normal pero hoy se ha pasado había una crítica a la cantidad de violencia había sido mucha pero non a la violencia en sí outras mujeres te decían mi marido me pega con motivo con razón pero hoy me ha pegado sin motivo y me enfado entonces lo denuncio pero entendía le habían dicho culturalmente se ha construido la idea de que el marido puede pegar tiene que tener un motivo tiene que ser proporcional lo que decía la sentencia respecto al alumno pero es algo que está normalizado e interiorizado y eso que dicen las mujeres es lo mismo que dicen los hombres el agresor dice le pego lo reglamentario es decir lo normal aquello que puedo utilizar para conseguir el objetivo por lo tanto esa construcción cultural hace que cuando veamos un caso de violencia que se manifiesta a nivel individual el significado de lo que está ocurriendo viene determinado y condicionado por todos los factores de carácter sociocultural que vemos en la relación la violencia se produce en un contexto individual un hombre maltrata a una mujer agrede a una mujer pero el factor previo las relaciones interpersonales explican el para qué utiliza ese hombre la violencia contra esa mujer y los factores de carácter social explican el por qué un hombre entiende que puede utilizar la violencia para conseguir ese objetivo y eso a su vez viene condicionado por esa cultura que le da un sentido que le da un significado un significado basado en el género en esa construcción cultural que diferencia los roles las funciones los espacios los tiempos para hombres y para mujeres y que le otorga al hombre la capacidad de supervisar de controlar de decidir si lo que la mujer está haciendo está bien o está mal si está bien perfecto si está mal lo tengo que corregir porque es mi responsabilidad como hombre y por lo tanto el hombre asume esa responsabilidad había otra mujer que acudió a un sitio a una conferencia que di y me dice yo he venido a esta conferencia porque me interesa mucho el tema dice no piense usted que yo estoy aquí era una mujer mayor cerca de 70 años no piense usted que yo estoy aquí porque mi marido me pega mi marido me maltrata dice a mí mi marido nunca me ha pegado y dice claro que yo tampoco le he dado motivos entonces la idea de que si tú te comportas bien como esposa madre ama de casa no vas a tener problema es una idea muy interiorizada bajo esa construcción cultural por lo tanto a la hora de entender la violencia de género vamos a encontrar una serie de características que son diferentes a otro tipo de violencias una violencia inmotivada significa que no hay una razón objetiva no hay un motivo para usar la violencia porque depende de lo que el agresor decida en cada momento una violencia excesiva cuando el hombre agrede vamos a ver ahora algunos ejemplos generalmente utiliza ocasionalmente no siempre una violencia muy intensa para que la mujer aprenda la lección no le basta con resolver el problema puntual que se ha generado sino que interesa darle una lección que aprenda que si ella se porta mal esto le puede ocurrir luego vemos como va aleccionando a la mujer y es una violencia continuada los golpes aparecen de manera ocasional pero la humillación el insulto la amenaza todo eso está prácticamente presente a diario es una violencia cíclica cuando se produce la agresión va apareciendo de manera cíclica ahora veremos algunos casos la violencia extendida va ampliando y dirige a personas que producen un gran daño en la mujer por ejemplo y fundamentalmente a los hijos y a las hijas cuando quiere hacerle daño a la mujer agrede a los hijos porque sabe que eso le produce más daño a ella a veces dirige la violencia contra la madre las amigas o los hermanos o las hermanas de la mujer a veces cuando hay una separación lo hacen contra la nueva pareja de la mujer por lo tanto se va extendiendo como posibilidad y luego es una violencia que no se oculta sino que a veces ocurre en lugares públicos y utilizando y cada vez con más frecuencia para producir el daño el fuego o el ácido es decir elementos que producen una gran lesión que no se repara fácilmente ni siquiera con cirugía estética con cirugía reparadora entonces usar fuego un líquido y prenderle fuego o utilizar ácido produce unas cicatrices muy profundas que a ellos le da la tranquilidad de que van a dejar señalada a su mujer para el resto de su vida entonces son factores que tenemos que ir integrando en estas nuevas formas de ejercer la violencia algunos ejemplos de estas características vemos como el titular dice un tejano mata apuñaladas a su esposa porque no lo esperó para cenar es decir vemos que el precipitante del homicidio es claramente inmotivado es insuficiente para entender una agresión tan grave si no fuera porque estamos hablando de un contexto de violencia de una situación que viene de atrás de una situación en la que el homicidio ha sido una consecuencia de todo lo anterior pero que antes ha habido una gran violencia en este caso igual una mujer un hombre apuñala a la mujer porque no ha pagado no ha hecho una tarea que él le había dicho que hiciera el hecho de actuar en lugares públicos vemos como a diferencia de otros criminales cuando actúan en lugares públicos se suelen poner una especie de máscara una especie de pasamontañas una careta algo para no ser identificados en estos casos ocurre tranquilamente delante de testigos de hecho el 74% de los casos en España de homicidio se entregan voluntariamente a la policía después de matar a la mujer como reivindicando como hombres aquello que han hecho hay un 16% 17% que se suicida que no quiere ser digamos señalado como un autor del homicidio y se suicida y prácticamente sólo un 6% tratan de ocultar el crimen pero la mayoría de ellos asumen el crimen porque es una forma de reivindicarse como hombres y entonces es un crimen que además es moral en ese sentido en este caso ocurre igual mata a la mujer en la calle delante de múltiples testigos y otro caso en el que mató a la mujer en un parque público está jugando a los hijos y la mató allí delante de ellos de los hijos y también del resto de personas que se encontraban allí en este caso vemos cuando quieren utilizar una violencia excesiva a veces recurren a instrumentos domésticos en este caso un destornillador que es una herramienta otras veces utilizan un vaso o en este caso un martillo para llevar a cabo la agresión etcétera etcétera siempre vemos que cuando quieren producir un daño añadido una silla un taburete pueden utilizarlo porque tienen al alcance múltiples elementos domésticos que utilizados incrementan el daño y de esa manera la mujer alecciona se alecciona de lo que le puede ocurrir de no cumplir aquello que los agresores están hablando y luego la utilización del fuego es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta porque aparece con relativa frecuencia y eso significa que estamos ante nuevas formas de ejercer la violencia que cada vez están intentando digamos ser utilizadas con más frecuencia yo son noticias en las que vemos que no son casos aislados y que el objetivo último es siempre conseguir una situación como la que vemos aquí que ocurre en Oriente fundamentalmente con el ácido que está situando en Latinoamérica concretamente tenemos casos el otro día estuve en contacto con una jueza de Argentina porque está incrementándose de manera muy significativa el uso del fuego y del ácido y luego los agresores dicen que son ellas las que se han inmolado las que se han suicidado utilizando estos procedimientos entonces la investigación tiene que ir dirigida a ver la zona de distribución de las lesiones si es compatible con una autolesión si es compatible con una agresión etcétera etcétera entonces estamos viendo ese tipo de situaciones otro elemento fundamental es la violencia el carácter cíclico porque el carácter cíclico genera una gran vulnerabilidad una gran indefensión en las mujeres si el agresor fuera siempre y en todo momento violento habría una probabilidad alta de que la mujer la víctima identificara la violencia por parte del agresor como una situación totalmente contraria a la relación de pareja pero vemos que cuando se produce la violencia física fundamentalmente o la psíquica en forma de ataque hay tres fases muy importantes la primera de ellas es la fase que se llama de tensión creciente la situación de violencia el control la crítica el rechazo la frialdad afectiva el hombre se va mostrando más distante no quiere contacto con la mujer se presenta le molesta cualquier gesto de cariño por parte de ella todo eso se va acompañando de una crítica mayor de una reprobación a cualquier cosa que hace la mujer y la mujer con el tiempo cuando esto se va repitiendo va detectando esa situación de hecho muchas víctimas te dicen mi marido estoy deseando que me pegue para que me deje en paz una temporada porque después de la agresión viene la fase de amabilidad y afecto la fase luna de miel entonces ellas no detectan el ciclo así como lo explicamos pero saben que después de una fase de frialdad viene una agresión y viene la tranquilidad entonces te dicen estoy deseando que me pegue porque cuando me pega me deja tranquila una temporada ¿por qué? porque ellas han comprobado que después de esa fase de tensión creciente viene la agresión viene la paliza vienen los golpes los puñetazos los insultos las humillaciones a veces la violación y después de eso viene la fase de amabilidad la fase de luna de miel el hombre le pide perdón justifica la agresión por algo que ella ha hecho o porque le está pasando un mal momento porque había bebido porque había tomado una droga porque está pensando que lo van a echar del trabajo siempre hay una razón entonces en ese momento es cuando se produce esa situación de desorientación en una mujer que tiene un vínculo afectivo con un hombre que se ha comportado de manera violenta pero que al mismo tiempo está mostrando su arrepentimiento y su promesa de que nunca más va a volver a ocurrir pero como no es él el que decide la agresión teóricamente sino las circunstancias el haber bebido el haber estado digamos pasando un mal momento el creer que ella ha hecho algo que está mal pues al final vuelve a repetirse y vuelve a aparecer el ciclo de tensión creciente de agresión de amabilidad y afecto y va generando una gran vulnerabilidad y esa situación cíclica se va ampliando con el aislamiento a la mujer va quedando aislada de la familia y de las amistades fundamentalmente de manera que la mujer no puede contrastar qué es lo que le está pasando porque no tiene un apoyo emocional no tiene una red para comentar qué es lo que está ocurriendo porque el hombre se encarga de aislarla y por lo tanto ella cada vez está más hundida dentro de un pozo y prácticamente la única luz que ve es la luz que le muestra al agresor con su cariño con su afecto cuando utiliza eso para dominarla para controlarla luego va extendiendo la violencia la va dirigiendo a los niños a las niñas a sus familiares a cualquier persona que la sienta o que él crea que la apoya y al final se produce pues lo que denominan los agresores como una violencia cíclica de intensidad creciente es decir va apareciendo y desapareciendo y va aumentando cada vez que pasa el tiempo hay más intensidad de violencia y esto es una característica de la violencia de género por esa construcción cultural relacionada con lo que se entiende que es ser hombre y lo que se entiende que es ser mujer que va normalizándose dentro de la situación y esto a la hora de la investigación es muy importante porque cuando hablamos de razones de género estamos hablando de razones construidas y normalizadas por la sociedad según las referencias de la cultura y cuando los investigadores y las investigadoras se enfrentan a estos casos de violencia se producen dos procesos que han puesto de manifiesto los fundamentalmente los perfiladores de la conducta los del behavioral science en Estados Unidos como con Bern Turby que hablan de deificación de el agresor y envilecimiento de la víctima es decir cuando nos enfrentamos a un caso de violencia de género fundamentalmente cuando es grave especialmente cuando hablamos de femicidio hay un proceso que culturalmente está construido para entender que el agresor el hombre es un buen hombre y rápidamente empiezan a ver que es un padre de familia que es muy trabajador que es muy buen vecino que es muy buen amigo que tiene un grupo muy amplio de compañeros etcétera etcétera y en la mujer ocurre lo contrario que es una mala mujer que lo mismo estaba chateando por las tardes con sus amigos de juventud que además le gusta salir de vez en cuando que nunca está en su casa a tiempo que etcétera 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 hay una tendencia inconsciente culturalmente construida a justificar al agresor y a cuestionar a la víctima una de las claves que tiene la violencia de género es buscar y encontrar alguna crítica en la propia conducta de la mujer que sufre la violencia es ella la que ha hecho algo mal es lo que le han enseñado a las mujeres y a la sociedad a interpretar acuérdense del ejemplo que le he puesto la mujer mayor que decía mi marido no me ha pegado nunca porque yo no le he dado motivo es decir la idea es que si las mujeres se comportan bien según lo que entienda que es comportarse bien su pareja nunca sufrirán violencia cuál es la consecuencia que las mujeres que sufren violencia son mujeres que se portan mal y les pongo un ejemplo una mujer real una mujer de unos 65 años en un pueblo de España toda la vida más de 40 años casada con un hombre maltratador llega un momento en que no aguanta más y se separa con 65 años después de toda la vida se separa los hijos mayores vivían solos el hombre maltratador y se separa el pueblo era un pueblo pequeño unos 2000 habitantes al poco tiempo pues ella hace su vida individualmente y el hombre pues se queda en la casa individualmente da igual se veían todos los días porque el pueblo era muy pequeño y al cabo de un año o dos años la mujer empieza a pasear pasear junto ni de la mano ni nada junto con un antiguo novio que tuvo ella cuando tenía 17 años el agresor el marido separado está riendo de mí me está dejando en mal lugar me está poniendo los cuernos la gente que va a pensar de mí empieza a elaborar ese proceso de que ella es mía aunque se haya separado es mía y la mata un día en la calle la espera y la mata la mata a ella la entierran y él a la cárcel bien que es lo que piensa el pueblo el pueblo yo conozco a la gente del pueblo y me dice en el pueblo el mensaje que ha quedado es que ella ella asesinada le ha arruinado la vida a él ella es la mala asesinada después de haberse separado por haber sufrido toda la vida violencia él que ha sido un maltratador un agresor toda la vida y que después es un asesino condenado es la víctima y al final pasa eso hay un proceso de deificación de ensalzamiento de justificación del agresor en violencia de género y hay un proceso de crítica de envilecimiento de la propia víctima por lo tanto tenemos que ser muy conscientes que la actitud social a la hora de interpretar los hechos va en ese sentido y si no rompemos con esa dinámica pues va a ser muy difícil que podamos iniciar una buena investigación y que concluyamos con un buen resultado al mismo tiempo va a ser difícil que la sociedad vaya posicionándose críticamente para no dejar espacio a toda esa normalidad que los agresores utilizan para ejercer la violencia por eso es muy importante que en esta primera charla veamos y entendamos lo que es la violencia de género en cuanto a construcción cultural y como esa construcción cultural permite la continuidad permite que el tiempo juegue a favor del agresor y que ese tiempo de violencia continuado produzca una serie de alteraciones en las mujeres que sufren la violencia que son mucho más graves y son mucho más frecuentes que las lesiones que los hematomas que habitualmente identificamos con la violencia de género ¿de acuerdo? pues ahora en esta intervención vamos a tratar de conocer precisamente esas consecuencias de la violencia de género más allá de las lesiones para que no todo el mundo trate de de relacionar la violencia de género con el hematoma es algo que la Organización Mundial de la Salud cada vez está poniendo más de manifiesto el tratar de que nos olvidemos de lo que es el resultado de la violencia de género como un resultado vinculado a lo que es la lesión y que tratemos de encontrar los elementos que la violencia de género produce precisamente por su continuidad de hecho de hecho la OMS en sus informes subraya y destaca que las lesiones lo vamos a ver son lo menos importante cuando alguien se acerque a una víctima y trate de identificar si es víctima de violencia o no pensando en las lesiones está viendo una muy pequeña parte del problema una muy 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 pequeña parte del problema tenemos que ampliar la mirada tenemos que saber cómo es la violencia de género tenemos que tenerlo en la mente para poder mirarla y para poder localizarla por lo tanto las consecuencias de la violencia de género insisto se trata de romper con esa idea de vincular lo que es la violencia a la lesión y están en el material no nos vamos a detener tenemos que tener en cuenta lo que decíamos antes que cada uno de los resultados individuales se produce en un contexto que adquiere un significado sobre el género sobre esa construcción cultural que es la que permite decir a las mujeres mi marido me pega lo normal cuestionar sólo la intensidad de la violencia no la violencia en sí y lo que facilita que ese tiempo que está jugando día a día produzca lesiones diferentes lesiones que se caracterizan precisamente por su cronicidad por lo tanto todas estas características de la violencia de género cuando se mantienen en el tiempo y cuando van reproduciéndose como decíamos antes a través de elementos cíclicos lo que permiten es que de la no violencia que es el ejemplo que quería poner vayamos poco a poco construyendo una situación de violencia este es el ejemplo gráfico que tenemos que tener en la mente para luego encontrar las lesiones y las consecuencias de la violencia no sólo el hematoma no sólo la herida fíjense que de una situación de no violencia que debería ser la que caracterizaría a una relación de pareja el agresor va aislando a la mujer la va cuestionando la va separando de sus fuentes de apoyo externo de la familia de las amistades le va imponiendo una serie de límites es que ya no está soltera piensa que somos pareja piensa que tenemos un compromiso piensa que si tú sales con tus amigas mis amigos se van a reír de mí van a decir que vaya hombre que otro día había tu mujer tomando un café con fulanico y tú parece que te da igual y todo eso va haciendo que la mujer vaya quedando digamos controlada sobre por el agresor a veces es más rápido el proceso otras veces tarda más tiempo pero al final el agresor alcanza una especie de estado de situación donde él percibe que ya tiene control sobre la mujer que él ya impone que él decide que él limita y que la mujer unas veces con más críticas otras veces con menos críticas hace lo que él dice y cuando el agresor alcanza esa fase de control esa fase de de meseta en lugar de sentirse satisfecho dice que bien ya controlo a mi mujer todo lo contrario aprovecha esa situación para imponer con más intensidad y para utilizar esa violencia que alecciona con más libertad para conseguir ese objetivo que es someter por completo a la mujer por eso a partir de esa situación aparecen las agresiones puntuales bien de carácter físico o psicológico cada una de estos picos debemos de identificarlo como una agresión una agresión que comienza en un momento y termina en otro momento y que se repite con más o menos frecuencia y que alcanza una intensidad mayor o una intensidad menor pero que son procesos de agresión que se producen dentro de esa relación caracterizada por la violencia y cuando nosotros habitualmente analizamos los casos que nos llegan a las instituciones fundamentalmente lo que vemos son aquellas agresiones puntuales que por su intensidad son denunciadas porque ha producido un impacto importante en la mujer o porque un profesional un médico una médica ha visto lesiones y lo ha comunicado al juez o a la jueza para decir aquí hay violencia pero para que llegue a denunciar y actuar de ese modo ha tenido que alcanzar una intensidad que suponga una crítica es decir mi marido me pega lo normal pero hoy se ha pasado pero mientras que le pegue lo normal no hay crítica no hay conducta reactiva no hay incluso actuación profesional entonces cuando veamos un caso de esas características tenemos que pensar que detrás de esa agresión puntual hay toda una serie de agresiones de menor intensidad y sobre todo tenemos que ser conscientes de que cuando acaba la última agresión por el momento porque eso vuelve a empezar cuando acaba la última agresión no ha acabado la violencia la violencia el fin de la violencia estaría aquí y cuando acaba la última agresión estamos aquí estamos en una situación de violencia continuada que él utiliza insisto para conseguir su objetivo el objetivo del agresor no es producirle un daño a la mujer él no busca que la mujer tenga cicatrices o que tenga hematomas él lo que busca es que la mujer haga lo que él quiere y eso lo consigue con los puños y lo consigue con la voz con la amenaza por lo tanto mientras que la mujer esté controlada no necesitará usar la violencia aunque la utilizará para reforzar su posición en cualquier caso lo importante es que esa violencia cíclica de intensidad creciente se va produciendo y conforme se va produciendo y aumentando es más difícil para la mujer que sufre esa violencia poder cuestionar esa realidad poder enfrentarse a ella y poder salir de la realidad por las características y el impacto emocional que tiene esa violencia sobre la mujer por lo tanto tenemos que dirigir la investigación y ser conscientes y desarrollar los informes periciales y pedir los informes a los servicios clínicos hospitalarios cuando haga falta entre lo que es la acción puntual que son cada uno de los picos de lo que es la exposición que es vivir de una manera continuada bajo esa situación de violencia ¿por qué? porque vamos a encontrar que se va a producir un proceso que los juristas llaman de cosificación la mujer se convierte en cosa se convierte en objeto se convierte en una pertenencia del agresor hasta el punto de que muchos de los asesinos dicen eres mía o de nadie o eres mía o rompo el juguete y por lo tanto esa cosificación es un proceso que dificulta a la mujer salir de la violencia y que facilita que el agresor continúe con la violencia porque ella no ve como una persona que está siendo agredida sino como algo que me pertenece y que hago con él lo que yo considero que debo hacer en este caso utilizar la violencia por lo tanto en la violencia contra las mujeres está la agresión puntual e toda la violencia mantenida que se produce a lo largo del tiempo cuando analizamos la violencia contra las mujeres el resultado vamos a encontrar una serie de lesiones físicas y psíquicas agudas es decir vamos para que no nos perdamos vamos a ver dos situaciones la situación de violencia aguda lo que es el puñetazo el ataque la agresión y lo que es la violencia crónica vivir bajo una situación de violencia y en ambos casos vamos a ver el resultado físico de esa agresión puntual y el resultado psicológico de esa vivencia como agresión puntual vamos a ver el resultado físico de esa violencia continuada y vamos a ver el resultado emocional de ese vivir bajo la amenaza y bajo las agresiones repetidas cuando nos acercamos a lo agudo las lesiones físicas agudas no tienen una característica especial no hay una lesión que diga esto es violencia de género hay algunas la rotura del tímpano se describe en un 16% pero ni siquiera es un elemento al ser un porcentaje bajo no es un elemento digamos característico aparece pero no es característico ¿qué nos puede orientar para saber si estamos ante una situación de violencia contra las mujeres una violencia de género? pues las lesiones pueden ser de cualquier tipo pero si es muy importante la localización y la diferente data es decir la localización se localizan fundamentalmente en la cabeza en el tronco lo que es pecho abdomen y espalda ¿por qué? porque el agresor golpea pero no señala una mujer que haya sufrido una agresión por un maltratador sale a la calle y nadie ve las lesiones porque las lesiones están en la cabeza y el pelo las cubre y están en el tronco y la ropa las cubre por lo tanto ella puede salir a trabajar puede salir a comprar puede salir a llevar a los niños y a las niñas al colegio o a recogerlos y nadie ve lesiones de hecho muchas mujeres te dicen mi marido me pega pero no me señala nadie ve la lesión entonces cuando tenemos que llevar a cabo un reconocimiento tenemos que decirle a la mujer a ver quítese la camisa quítese la ropa y entonces tú ves hematomas recientes de esa agresión última que es la que ha denunciado y ves un hematoma morado rojo intenso pero luego ves otro al lado de color azul que significa que lleva 4 o 5 días otro de color verde que significa que lleva 8 o 9 días otro de color amarillo amarillo que significa que lleva 15 días y tú le preguntas dice señora usted me dice que le ha dado aquí el golpe sí, sí, sí ahí me duele sí, sí, ahí me duele pero usted tiene aquí al lado el hematoma ah, sí ellas tranquilas dicen sí, sí, sí eso fue de la semana pasada pero eso no le haga caso ya lo he perdonado y ellas mismas dicen no, no si eso claro que me pegó se me pega mucho pero hoy eso ya está perdonado eso olvídese de él entonces tienes que ir buscando ese tipo de elementos que aparecen no siempre lo vamos a encontrar pero aparece con relativa frecuencia las secuelas físicas de esas agresiones puntuales y cuando analizamos el cuadro psicológico agudo es decir tenemos que pensar que no es tan difícil ponernos en el lugar tú tienes una pareja que te quiere que la quieres tienes un proyecto vital que ya es más que querer a una persona aisladamente sino que tienes un proyecto vital a través de la familia de la relación de pareja de los hijos de las ilusiones de los miedos de los problemas que has compartido de todo lo que significa convivir ese proyecto vital y de repente en ese proyecto vital caracterizado por el amor y el cariño te dan una paliza emocionalmente que ocurre que te vienes abajo te vienes abajo y aparece el cuadro de shock de negación de aturdimiento de no querer aceptar que eso es verdad y rápidamente vienen las justificaciones es decir no puede ser verdad que mi marido con lo que me quiere con lo que yo lo quiero con lo que hemos pasado con las ilusiones que tenemos no puede ser verdad que me esté pegando rápidamente hacemos una disociación cognitiva de la realidad que se llama el proceso y pensamos en otra cosa en qué ha sido que ha estado bebiendo que ha estado que tiene una mala racha que se ha quedado sin trabajo cualquier cosa y se produce un cuadro de ansiedad todo eso se vive con gran ansiedad importante porque después veremos que cuando eso ocurre una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez la ansiedad desaparece y se produce una depresión pero al principio hay ansiedad digo para que no nos confundamos porque luego la gente dice uy si está muy ansiosa eso no puede ser una víctima eso es que está muy nerviosa porque como lo ha denunciado falsamente pues está muy nerviosa no puede ser precisamente porque estamos en una fase inicial de la violencia pero en cualquier caso se produce sobre esa situación y cuando hablamos de alteraciones a largo plazo es decir ese vivir bajo la situación de violencia unido a agresiones puntuales la propia OMS ha descrito una serie de alteraciones que como vemos se corresponden con patologías ordinarias que no se puede decir que una mujer que tenga dolor de cabeza dolor de espalda que tenga infecciones de vías altas respiratorias es una mujer maltratada pero ojo tampoco se puede descartar lo importante es conocerlo para que junto con el resto de elementos podamos ir reconstruyendo como en cualquier investigación criminal todos los elementos de un puzzle que al final encajan o no encajan pero que si no lo sabemos no lo buscamos si no lo buscamos no lo encontramos y si no lo encontramos nunca van a estar sobre la imagen para reconstruir esa realidad por lo tanto es fundamental saber está en el material por lo tanto no vamos a insistir que hay alteraciones crónicas que se producen por el estrés crónico por esa ansiedad esa tensión emocional mantenida y por los efectos de los golpes que cada una de esas agresiones va produciendo al final hay un efecto sumatorio que hace que junto al deterioro orgánico crónico por el estrés crónico se une todo el impacto de cada uno de los golpes y sobre todo es muy importante que a esa imagen que estamos reconstruyendo de la violencia unamos es decir investiguemos siempre la violencia sexual porque la OMS la Organización Mundial de la Salud recoge en sus informes que en el 40-45% de los casos donde hay una relación violenta el agresor agrede sexualmente a la mujer es decir el agresor exige relaciones sexuales cuando él quiere como él quiere donde él quiere sin importarle la situación de la mujer ese forzar a las mujeres a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de la violencia y como parte de la violencia es lo que da lugar a que se produzcan una serie de alteraciones genitales genitourinarias infecciones vaginosis dolor pélvico dolor en las relaciones sexuales infecciones o sangrado vaginal todo eso va apareciendo en mujeres maltratadas porque junto a la violencia física junto a la violencia psicológica está la violencia sexual y por lo tanto es algo que habitualmente no se investiga no se documenta y resulta difícil difícil poder recomponer la imagen y averiguar si estamos ante un caso de violencia de género y luego lo veremos mañana cuando analicemos el femicidio el femicidio no solo hay que buscarlo por las características de la herida tenemos que ver si hay un contexto femicida y que es un contexto femicida pues un contexto de violencia de género luego cuando tengamos una mujer que ha sido asesinada o que se ha caído desde un cuarto piso y parezca un suicidio tenemos que investigar si había lesiones genitales si había alteraciones genitales si había dolor crónico tenemos que investigar mañana insistiremos todos estos antecedentes para poder ver si el contexto es compatible con un suicidio o es compatible con un homicidio porque los hechos no aparecen de repente desde la nada surgen por un motivo y con un objetivo y eso es lo que tenemos que estudiar no solo a partir del momento del homicidio sino retrotraernos a todo lo que ha podido dar lugar a ese homicidio luego estos factores es importante para investigar la violencia de género en sí pero luego también para investigar determinados resultados especialmente los más graves como es todo lo relacionado con el femicidio y otro elemento importante porque a veces coincide con el embarazo es que entendamos que el embarazo cuando hay violencia de género no disminuye la violencia sino que todos los estudios nos indican como una mujer embarazada que es una mujer más dependiente que es una mujer que emocionalmente puede tener más dificultad para denunciar o para abandonar la relación y el agresor lo percibe pues esa situación es utilizada para aumentar la violencia e incluso para dirigir la violencia específicamente contra la zona abdominal porque produce un mayor impacto emocional porque piensa la mujer lógicamente que el niño o la niña que lleva en su interior puede sufrir lesiones como consecuencia de esos golpes y otra situación interesante es que lo que ha demostrado es que la violencia de género por esos abusos sexuales por esas agresiones sexuales por esas violaciones dan lugar a un mayor número de embarazos no deseados no al contrario como mucha gente ha dicho no, es que una mujer que tiene siete hijos y como tiene siete hijos pues hay mucho estrés en la familia mucha tensión y el hombre la maltrata no hay familias con muchos hijos que no son maltratadores y hay situaciones que no tienen ningún hijo y son maltratadores depende de la voluntad del agresor y el agresor lo que sí está demostrado es que cuando hay violencia hay más embarazos no deseados por esas relaciones forzadas que exige como parte de la situación de violencia no al contrario entonces es un factor también importante a la hora de tener en cuenta la investigación y lo que os decía con anterioridad la propia OMS en sus informes esos estudios de ICE estos son estudios publicados en revistas como Lancet que es una revista muy prestigiosa a nivel médico dice las lesiones no son el problema más grave importante no piensen en una mujer maltratada con una mujer con el ojo morado no piensen en ello porque nunca van a verla el día que tenga el ojo morado no saldrá a la calle saldrá a la calle cuando el maquillaje pueda cubrir el moratón del ojo luego si estamos esperando en la comisaría en los juzgados en la clínica forense o en la clínica del hospital a una mujer maltratada con un ojo morado difícil y cuando llegue dirán que se ha caído que se ha golpeado con el armario que se ha golpeado con la puerta luego a veces hay casos de este tipo pero son los menos frecuentes por lo tanto lo importante es que son situaciones como dice la propia OMS influidas por la cultura en cuanto a la percepción que se hace de ella y son mujeres que acuden mucho al médico fijaros o fíjense que casi entre el 23% y el 80% van al médico ¿por qué? porque están mal porque tienen todos esos problemas y porque se sienten mal emocionalmente pero habitualmente no se detecta que son víctimas de violencia porque todo el mundo está esperando el ojo morado y entonces no somos capaces de romper un ciclo que ellas tienen dificultades para romperlo porque es una violencia normalizada por las referencias culturales como acabamos de comentar y desde el punto de vista psíquico cuando las mujeres llevan mucho tiempo viviendo una situación de violencia lo que se produce es lo que Lenore Walker describió gráficamente como el síndrome de la mujer maltratada es decir hay una baja autoestima piensan que no valen nada que se merecen lo que están pasando porque el agresor se encarga de culpabilizarlas eres una mala madre una mala esposa una mala mujer una mala ama de casa entonces ellas creen que se merecen todo eso entran en depresión y hay una sensación de impotencia de que no hay salida luego ya vemos como la mujer ansiosa de las primeras fases queda al final como una mujer hundida una mujer deprimida una mujer que se siente incluso culpable de aquello que está sufriendo desde el punto de vista clínico el cuadro que más se ajusta a esa situación es un estrés postraumático lo digo porque a la hora de llevar el caso ante un tribunal para tratar de hacerlo de una manera común homogénea el síndrome de la mujer maltratada es un síndrome descriptivo pero la entidad clínica que lo recoge básicamente es el síndrome de estrés postraumático de hecho cuando comparamos en los estudios que se han hecho a mujeres que han sufrido violencia con las mujeres que no han sufrido violencia gráficamente el resumen es el siguiente la mayoría de las mujeres estos son estudios sociológicos no solo las que han acudido a centros y por lo tanto tenemos una muestra más amplia porque las denuncias representan un 20% de la realidad y lo que vemos es que cuando comparamos las mujeres que han sufrido violencia en el último año que es en rojo con mujeres que han sufrido violencia en algún momento de su vida pero no en el último año y comparamos con mujeres que no han sufrido violencia vemos que la consecuencia más grave es la psicológica es decir el impacto fundamental de la violencia de género sea a través de una violencia física o sea a través de una violencia emocional siempre es emocional porque es tu pareja la que te está maltratando en cambio cuando comparamos síntomas de carácter físico prácticamente da igual que haya transcurrido un año entre la violencia porque lo que queda es la secuela realmente el síntoma agudo es leve lo dice la OMS y desaparece y la diferencia con las que no han sufrido violencia es menor pero lo emocional sí es muy importante porque es más marcado en las que han sufrido violencia recientemente respecto a las que la han sufrido en algún momento y porque a su vez son muy diferentes a las que no han sufrido violencia en ningún momento de su vida luego pensar que el estudio psicológico es muy importante y también es muy importante que analicemos a los hijos y a las hijas porque cuando estamos hablando de ese clima de violencia en el hogar cuando hablamos de que es un maltratador que impone ese clima a través del insulto de la amenaza de los golpes de todos esos gritos que da en el hogar ese impacto emocional lo sufren los niños y la sufren las niñas y en España por ejemplo el 10% de los niños y niñas 10% de nuestra infancia está viviendo en hogares donde el padre maltrata sistemáticamente a la madre y si tenemos una cultura que normaliza la violencia contra las mujeres y encima de todo tenemos unas familias donde esa violencia normalizada se reproduce el nivel de aprendizaje y de normalización de la violencia para ejercerla o para aceptarla en caso de las niñas es altísimo e estamos viéndolo como en la gente más joven de 14-15 años se está incrementando de manera muy significativa la violencia contra las mujeres sobre todo porque el padre que maltrata a la madre habitualmente maltrata a los hijos también y de esos 840.000 niños de ese 10% un 6% además de vivir la experiencia de la violencia contra la madre también sufren violencia directamente por parte de su padre luego el nivel de aprendizaje es tan alto que vemos como niñas con 15 años están siendo maltratadas por sus novios y que incluso todos los años todos tenemos al menos un caso en el que una niña de menos de 18 años más joven es asesinada chicas con 14 años con 15 años con 16 años están siendo asesinadas por novios de 18 20 a veces 17 años etcétera porque estamos viendo que es una continuidad de la violencia de hecho como último dato para que veamos el impacto cuando hay estudios verticales longitudinales en hombres y mujeres que en su día fueron hijos e hijas de mujeres maltratadas vemos que hay mayor riesgo de sufrir depresión mayor riesgo de ejercer o aceptar violencia de género mayor riesgo de utilizar la violencia contra tus hijos porque la has normalizado la has creído como un instrumento adecuado para resolver conflictos y problemas y también mayor riesgo de alcoholismo u otro tipo de adicciones por toda la frustración la tensión la ansiedad que genera que muchas veces se canaliza a través de esas posibilidades por lo tanto es muy importante conocer esas características y ese impacto de la violencia de género y luego entender como una mujer con esas consecuencias se comporta en un momento determinado ante la denuncia porque muchas veces la situación de violencia va a lugar a unas conductas en el momento de ocurrir a la comisaría o al juzgado que son interpretadas en sentido completamente contrario por ejemplo el hecho de no denunciar no significa que no haya violencia sabemos que el 80% de las víctimas no denuncia no denuncia y además lo dicen ellas en las encuestas porque piensan que la violencia que sufren no merece no es tan grave como para ser denunciada no denuncian por vergüenza el 44% no denuncia por vergüenza porque sienten vergüenza de ser víctimas de violencia de género ¿por qué? porque la sociedad ha creado la idea de que si eres víctima de violencia de género es que tú has hecho algo mal luego a mí me da vergüenza decir mire usted que mi marido me pega porque lo primero que van a pensar ¿qué habrás hecho tú? porque los hombres no pegan si pegan es porque tú has hecho algo mal entonces esa vergüenza son factores que lleva a cabo eso realmente muchas mujeres que incluso denuncian creen que la violencia es la agresión todo lo que es la humillación etcétera no le dan importancia no consideran que los hijos y las hijas están sufriendo la violencia de hecho muchas mujeres dicen yo no denuncio yo aguanto yo no me divorcio por mis hijos cuando mis hijos sean grandes entonces me divorciaré luego ni ellas son capaces porque se han deteriorado mucho psicológicamente y ya los hijos y las hijas están marcadas de por vida por esa experiencia traumática de vivir bajo la violencia luego es un error también es una trampa la cultura ha dicho oye tú piensa que esto para tu hijo es mejor tener un padre que tener una madre soltera entonces son trampas para atrapar a la mujer en la propia violencia y luego es muy importante para no entrar en cada una de ellas la manifestación de las mujeres las mujeres cuando están relatando los hechos a veces tienen un pensamiento saltígrado pasan de una cosa a otra están contando un relato pues mire usted estaba con los niños estaba el sábado por la tarde bañándolos de pronto llegó él del trabajo con los amigos empezó a pegarme voces empezó a cogerme el pelo y dice bueno pero eso fue el sábado pero el viernes ya antes de irse entonces la gente dice mamá y señora tranquila a ver el sábado o el viernes vamos a ir poco a poco vamos a ir que me está volviendo usted loco a mí que yo tengo que recoger una denuncia ya ya pero es que bueno y porque no le estoy contando lo del jueves porque el jueves ya también me pegó una patada entonces claro esa sensación de que la mujer va saltando de un lado para otro se interpreta con frecuencia como que la mujer se está inventando sobre la marcha un relato suficientemente grave para que condenen al hombre para que lo echen de la casa y para que ella se quede con los niños entonces esa idea está siendo digamos utilizada en contra de las mujeres que sufren la violencia cuando es una consecuencia de la violencia y por lo tanto se vuelve en contra para tal la mujer tiene dificultad para fijar los recuerdos cuando tú estás bajo una situación de gran impacto emocional no te acuerdas bien de lo que ha ocurrido o te acuerdas de cosas a veces que no han pasado porque tú crees que ha podido pasar eso y hay estudios que curiosamente no se utilizan en violencia de género pero si se utilizan a la hora de valorar el testimonio donde se reproduce se hace un simulacro de asalto en una oficina bancaria se ponen cámaras ocultas hay clientes que no saben nada están allí haciendo sus gestiones y de pronto llega una planificación de un asalto teatralizada por actores llegan entran y ya dicen unas frases totalmente tasadas concretas todo el mundo al suelo y pegan tres disparos bom 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 cogen a una mujer o a un hombre y dicen tú ahora mismo ven conmigo y te voy a volar la cabeza de un tiro y se van corriendo entonces llega la policía ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? y cogen y le recajan y cogen testimonio a cada una de las personas que estaban allí por separado ¿qué ha pasado? pues que han entrado cinco personas con metralletas se han puesto a disparar por todos lados y tal y cual y han entrado dos personas no llevan metralletas han hecho tres disparos pero la carga emocional del momento para ellos tan seguros que entraron cinco con metralletas que empezaron a disparar entonces eso que está estudiado y que corresponde con esa esa explosión emocional del momento pues hace que tú no fijes bien los recuerdos eso ocurre en violencia de género diariamente y en lugar de ser una prueba incluso yo no diría una prueba pero ser utilizado como ejemplo de violencia se utiliza en contra por lo tanto tenemos que conocer no solo el impacto de la violencia para poder hacer una peritación sino como todo ello repercute a la hora de poner la denuncia a la hora de hacer la declaración o incluso a la hora de retirar la denuncia porque una mujer cinco días después llega dice que quiere retirar la denuncia todo eso puede ser consecuencia de ese impacto emocional de las amenazas que pueda sufrir o de la sensación de que está haciendo un daño mayor al culpabilizar al agresor por lo tanto si analizamos esas características y esos elementos veremos que podremos identificar la violencia de género como una violencia distinta a otro tipo de violencias interpersonales que no están construidas culturalmente que existen existe la violencia contra los niños la violencia contra los hombres contra los ancianos pero son diferentes no tienen esas características pueden tener elementos comunes pero lo importante es que conozcamos esas diferencias en la violencia de género y cómo influyen en la propia actitud y conducta de las mujeres en cualquier caso luego tenemos tiempo para comentarlo y conforme sigamos avanzando en cada una de las estaciones de este viaje veremos y encontraremos elementos que irán complementando lo que hemos comentado para que de esa manera tengamos una idea más completa y más global de lo que es la violencia dirigida específicamente contra las mujeres como consecuencia de esa construcción social y cultural de acuerdo pues muchas gracias creo que tenemos una pausa ahora ¿no? bien pues tenemos ¿de cuánto? 15 pues una pausa de 15 minutos y continuamos muchas gracias Pessoal agora a gente vai passar para una segunda fase de nuestro curso y vamos hablar un poco sobre interseccionalidad con la Ana Laura ella es antropóloga de la Unicamp ella va a hablar un poco con ustedes sobre género e interseccionalidad boa tarde está muy alta ¿no? boa tarde a todos y a todas antes de más nada quería agradecer el convito en nombre del secretario Flávio Caetano de estar aquí comprando este panel agradecer a Alice Carvalho en nombre de toda la equipe de la SRJ que está organizando el evento junto con los parceros y para mí que soy pesquisadora de género y sexualidad a 10 años es un placer muy grande poder estar aquí con ustedes operadores de políticas y de derechos compartiendo mis entendimientos y mis impresiones que venho vivenciando desde el punto de vista de la pesquisa empírica más especialmente en respecto a las relaciones de género y sus implicaciones en la vida social en especial en este drama que es la violencia doméstica y familiar sé que ustedes terán tres días de actividad intensa para discutir a fondo de modo más detallado las situaciones de violencia los mecanismos del sistema de justicia y de este problema entonces como tengo el privilegio de hablar en el primer día voy a traer aquí a lo largo de mi habla algunas cuestiones que estoy llamando un poco como un pano de fondo lo que es el conceito de género lo que se convencionó llamar de interseccionalidades las convenciones sociales y las associaciones a las relaciones de género también como productoras de desigualdad pues la violencia doméstica y familiar representada contra las mujeres es fundamentalmente calcada en una distinción de sexo y de género o sea en el hecho de ser mujeres y de corporificarse en un conjunto de convenciones sociales associadas al feminino que las desqualifican oprimen y impone expectativas por muchas veces contrarias a los valores éticos de la sociedad moderna como la autonomía la libertad de ameas el derecho de vivir y varios otros a teoría social contemporánea tiene lidado con los efeitos que reverberan a partir de mudancias de un paradigma que fue estructurado en nuestra sociedad la idea de que somos sujetos centrados el pensamiento feminista fue uno de los pensamientos más bien sucedidos al evidenciar la multiplicidad con que los sujetos son constituidos juntamente con otras correntes importantes como la de Freud Marx o CIR y la misma marxista por tanto hablar de género y de interseccionalidad como aquí me dispone no es una triabilidad antes de todo una perspectiva del modo como se constituyen las relaciones de poder y desigualdad en la actualidad también por eso y más adelante en mi habla espero dejar más claro porque se hablaba de violencia contra la mujer en los años 80 aquí en Brasil después comenzó a hablar de violencia de género más fortemente en los años 90 y ahora más recientemente en función de la legislación enfocar en la violencia contra la mujer bueno yo dividí mi habla en cinco puntos que yo creo fundamentales para nuestra conversa que es el concepto de género las convenciones y las normas a ellos asociadas las diferencias y desigualdad de las decorreras la interseccionalidad la autonomía y empoderamiento bueno yo gustaría de lembrar primero que las formaciones de punto de vista más conceitual que nosotros pesquisadores hacemos para definir una determinada situación social una realidad que estamos estudando son siempre aproximaciones que observamos y intentamos definir en el concepto para amarrar nuestra análisis desde el punto de vista de la política pública y de las instrucciones del Estado debe siempre haber un cuidado en la adecuación para tornar estos conceitos más operacionais yo voy a hacer un ejercicio de definir y simplificar algunos de ellos algunos de estos conceitos con base en mi experiencia como pesquisadora de evidencia empírica pero voy a pedir para ustedes que intenten también identificar en la práctica de ustedes elementos de la práctica cotidiana que intenten iluminar estos conceitos que voy a traer para ustedes para no ficar una cosa muy austera muy abstrata la primera distinción que quería hacer es la de sexo y de género por mucho tiempo fomos definidos por lo que somos o no somos por lo que tenemos o no tenemos el modelo de dos sexos la idea que viene vingando a un tiempo para acá de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Vénus es una noción muy reciente en la historia de la humanidad hay un historiador de la ciencia que se llama Thomas Laquer que hizo un libro dedicado a eso que mostró que desde la Grécia antigua hasta el siglo XVIII la idea de cuerpo humano que se había era de que había un único sexo el modelo de sexo único como se va a llamar y todos los estudos anatómicos hasta esta época van mostrar que solo había una noción de cuerpo humano con la pequeña diferencia de que se tenía en el caso de lo que hoy entendemos como hombre cuerpo masculino a genitalia para fuera y las mujeres a genitalia para dentro pero esto es facilmente perceptible en los estudos anatómicos porque toda la estructura tecidual nervosa y muscular que hay en la genitalia de un cuerpo hay en el otro en tamaño y en especie es la misma estructura no son órgãos distintos ellos tienen formas distintas pero son construidos de los mismos tecidos acontece que para cada uno se convencionó lo que hoy se llama de género y una forma de presentación social de se portar de se vestir como masculina y como feminina lo que es biológico lo natural lo que es restrito al sexo y lo que es social lo cultural lo que es asociado al género a partir del siglo XIX cuando venga como segundo que es un modelo de sexo de dos sexos y ahí yo traigo aquí esta distinción que todo lo que es de sexo desde el siglo XVIII que es que está ligado al natural al biológico y todo lo que es de género que es la forma de se comportar de se vestir de pensar que a cultura ficou ligada a género então para sexo a gente sempre pensa na dualidade homem-mulher e para género feminino e masculino que de mais para frente eu vou falar com vocês feminino e masculino no plural espero que vocês tenham o porquê bom e eu vou fazer um histórico muito rapidinho da formulação do conceito a primeira vez que se cunhou o termo género na teoria sociológica social foi como género para definir o que são papéis sexuais esse estudo foi feito por uma antropóloga americana chamada Margaret Mead num livro que se chama Sexo e Interapento que é dos anos 30 ela observou o que ela chamou de papéis sexuais em três regiões três tribos na Melanésia e ela definiu assim se aquelas atitudes temperamentais que tradicionalmente reputamos femininas tais como passividade susceptibilidade e disposição de acalentar crianças podem tão facilmente ser exigidas como padrão masculino numa tribo e na outra ser prescrita para a maioria das mulheres assim como para a maioria dos homens não nos resta mais a menor base para considerar tais aspectos de comportamentos como ligado ao sexo ou seja o que ela vislumbrou lá é bem verdade que depois de um tempo parte do que ela escreveu foi questionado do ponto de vista metodológico mas é que entre os arapestes tinha uma definição clara do que era papel de homem e papel da mulher x entre os mundos gulmó era invertido o que era para a mulher não era para o homem na outra e entre os chambuli essa distinção era um pouco nebulosa ou seja não é o corpo de homem ou de mulher que vai dizer qual é o papel social que aquele corpo deve ter naquela sociedade necessariamente tem a ver com a forma de organização social os aspectos culturais que estão em jogo para definir o que é de responsabilidade do homem o que é de responsabilidade da mulher mais para frente e aí estou dando um salto temporal bem importante a história a gayer ruby também é uma antropóloga fez um texto que era na verdade um uma espécie de um uma contestação de uma teoria da teoria estruturalista naquele momento para dizer para dizer que gênero era um produto de um sistema que tinha a ver com sexo e com gênero era uma coisa relacional dessas duas coisas entendidas até aí e ela vai definir gênero como um conjunto de arranjos através dos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produto da atividade humana e no qual essas necessidades sexuais transformadas são satisfeitas ela está batendo muito forte em uma vertente marxista e também estruturalista que tinha uma visão pré-concebida de que as coisas estavam de certa forma dadas a priori e ela vai mostrar como isso é construído socialmente gênero é uma divisão de sexo socialmente imposta um produto de relações sociais de sexualidade que vai além da identificação com o sexo na medida que supõe que o desejo sexual seja direcionado a outro sexo e aí ela está falando especificamente do que a gente chama hoje de uma heterossexualidade compulsória como se todos fôssemos obrigados a ser heterossexuais no que diz respeito à reprodução e o que a reprodução implica na manutenção de uma família burguesa na sociedade moderna depois vem logo em seguida uma definição que foi muito importante para o movimento feminista especialmente no Brasil que é de uma historiadora chamada Johanna Scott que ela fala de gênero como implicações de relações de poder ela escreveu esse texto que chama gênero uma categoria última para análise histórica para dizer não apenas da importância de incluir as mulheres na história essa história da humanidade que é contada por homens homens brancos eles que são os protagonistas da história da humanidade não só ao incluir mas incluir sobretudo uma perspectiva de gênero uma maneira diferente de observar e de contar a história para ela gênero é o elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferentes percebidas entre os sexos e gênero é a primeira forma de significar as relações de poder se ao nascer a gente distingue homens e mulheres a gente também já está distinguindo uma distribuição desigual de poder para aqueles dois sujeitos o conceito de gênero estrutura a percepção e a organização concreta e simbólica de toda a vida social na medida em que essas referências estabelecem distribuição de poder ou seja um controle ou acesso diferencial a recursos materiais mas também simbólicos o gênero torna-se implicado na concepção e na construção do poder em si bom o gênero como uma representação é trazido pela essa teórica feminista também americana Teresa de Laurets num texto que chama Tecnologias de Gênero ela trabalha muito com o cinema e tentou mostrar como que essa tecnologia se dá na forma de representar as diferentes formas de feminino e masculino as concepções culturais de masculino e feminino formam um sistema simbólico de significações que relacionam ao sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e hierarquias sociais o fato de alguém ser representado ou de se representar como masculino ou feminino subentende a totalidade dos atributos sociais aquela primeira ideia que eu estava dizendo dos sujeitos centrados no início da minha fala tem a ver com isso aqui ser mulher te define como tal ser homem te define e junto ao dizer você é homem ou mulher tem um conjunto de atributos que a gente já dá como entendido que a gente vai encontrar naquele sujeito a representação de gênero é tanto o produto quanto o processo da sua representação ou seja para além da classificação de homem e de mulher de feminino ou de masculino a gente se constitui a partir desses atributos que nos são dados para fechar do ponto de vista da conceituação a filósofa Judith Butler no texto chamado Problemas de Gênero de 90 fala de gênero como a performance as relações de sexo direto se dão em uma matriz sexual que ela é performatizada ou seja ela não está dada ela vai sendo construída a cada vez que a gente se apresenta como uma certa forma de ser feminina como uma certa forma de ser masculina gênero para ela é uma complexidade cuja totalidade é permanentemente protelada jamais plenamente exibida em qualquer conjuntura ela nunca está pronta ela está sempre sendo construída e aí eu queria fazer com vocês um um exercício eu queria realmente que vocês ficassem à vontade para participar comigo da construção desse quadro que está mais ou menos pronto mas eu espero que vocês contribuam de alguma maneira enfim o que ela chamou de matriz sexual eu tentei eu venho tentando nas nas várias vezes que eu falo sobre isso materializar um pouco porque são conceitos que ficam muito no ponto de vista abstrato a gente não consegue materializar e iluminar de maneira adequada mas basicamente a matriz é composta de três colunas principais que é o corpo para falar do sexo a representação desse corpo falando então de gênero e o desejo das pessoas que a gente convencionou chamar de orientação sexual o que a gente espera encontrar na coluna do corpo está embutido em uma mulher e no homem que o define como corpo masculino e como corpo masculino vocês conhecem esse termo? bom durante muitos anos até recentemente a gente conhecia como as pessoas hermafroditas teve até uma personagem de uma novela da Globo que era hermafrodita vivida pela Maria Luisa Mendonça não sei se vocês vão lembrar a Buba bom intersexo é basicamente a pessoa que nasce com sexo na verdade indefinido por muitos anos essas crianças que nasciam ou com um clitóris aumentado ou sem útero sem um ovário elas eram corrigidas ao nascer em São Paulo tem um centro de especialidade médica interdisciplinar com médicos pediatras psicólogos assistentes sociais que acompanham essas crianças ao nascer não fazem nenhuma intervenção médica e esperam até a adolescência quando tem uma onda de hormônios que é bastante importante para a construção desses corpos para ver qual tipo de intervenção mais adequada se deve haver ou não porque até então as crianças eram corrigidas sem mesmo que os pais soubessem até muito recentemente estou falando de menos de um século e tem essa figura nova nova porque a tecnologia nos permite que são as pessoas transexuais que são aquelas que mudam de sexo seja pessoas que nascem mulheres e se tornam homens sejam homens pessoas que nascem homens e se tornam mulher hoje ela é uma cirurgia garantida pelo SUS leva bastante tempo para ser feita tem todo um acompanhamento psicológico terapêutico de medicalização paulatina até que a pessoa tenha condições reais de viver socialmente neste outro corpo ok então gênero na frente do homem masculino pelo menos é o que você espera da mulher ou feminina e daí para baixo não vai haver correspondência tá mais algum não coloquei mas podia ter colocado metro sexual alguém 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 arrisca dizer o que é não sei se facilita mas eu me identifico como transgênero esteticamente ajudou ok a travesti uma figura muito popular na nossa cultura as drag queen ou king queen são os homens que se montam como mulher e king são as mulheres que se montam como homem crossdressing alguém aqui conhece um crossdressing laerte foi não é mais ele mudou a sua autodenominação mas transgênero feminino é o gênero correspondente ao sexo masculino feminino masculinos o gênero correspondente ao sexo masculino o transgênero é aquela identidade de gênero que não corresponde ao corpo masculino ou feminino a travesti são homens que se travestem de mulheres e fazem pequenas alterações no corpo como colocar ciclone na bunda ou nos seios mas não faz nenhuma intervenção na genitália até porque dado a nossa tamanho preconceito e desigualdade social geralmente as travestis só conseguem sobreviver trabalhando como profissionais do sexo então fazer uma intervenção na genitália elas deixam de ter trabalho a drag queen é aquela que se monta apenas pontuamente para fazer shows e tal à noite mas tem uma vida seja como homens seja como mulheres convencional do ponto de vista da identidade de gênero e o cosdressing como laerte se veste ao longo de todo o dia mas não faz nenhuma intervenção no corpo nem de silicone nada ok homem masculino na orientação vai estar no desejo virgem ser virgem não tem a ver com desejo não tem a ver com ter feito ou não sexo a outra seria homossexual o que mais? hã? bi? o que mais? tem um novo aí aliás não tem nem bem novo na cena da identidade sexual a sexual quem falou? muito bem que são bom heterossexual na matriz da Butler o que vai ser? são homens ou mulheres né que tem desejo por pessoas do sexo oposto homossexual são aqueles que tem desejo por pessoas do mesmo sexo que não tem nada a ver com gênero né o bissexual pelos dois e o assexual não tem não tem desejo não tem desejo o que não significa que não tenha afeto né que não consiga estabelecer relações afetivas com pessoas do mesmo sexo ou de outro sexo mas não tem desejo sexual bom aquela setinha está ali para mostrar isso aqui por enquanto é um quadro ainda não é uma matriz né e eu vou tentar fazer isso sem mudar as palavras de lugar para tentar mostrar um pouco o que seria a matriz a matriz da Butler vai dizer que há pressuposto nas nossas convenções uma linearidade em relação a algumas dessas categorias ou seja se você nasce homem você deve ter o gênero masculino e deve ser heterossexual se você nasce mulher você deve ter o gênero feminino e deve ser heterossexual acontece que há transgressões dessas convenções então há aqueles que nascem homens se identificam se apresentam socialmente como sendo do gênero feminino e são homossexuais as mulheres que se identificam com o gênero masculino a gente espera que elas sejam homossexuais mas o que a Butler vai dizer é que não há essa correspondência isso são convenções que foram muito recentemente na história da nossa humanidade de dois séculos para cá determinadas o fato de você ser homem não há nenhuma determinação de que você vai ser do gênero feminino masculino ou trans e que você vai ser homo ou heterossexual essas coisas estão relacionadas mas elas não são determinantes umas das outras então é absolutamente razoável você ser homem transgênero e heterossexual correto nascer intersex se apresentar como gênero feminino e ser heterossexual ou homossexual enfim o que ela vai dizer é que não há correspondência e porque não há uma correspondência pré-determinada essas combinações por isso a ideia de matriz essas combinações que são variadas são performatizadas na medida em que cada sujeito ao longo da sua trajetória faz uma combinação da sua identidade física de corpo de gênero que tem a ver com a questão cultural e o desejo ela é feita conforme os contextos sociais obviamente de alguma maneira permitem ou não que sejam vividas determinadas identidades e por aí afora dado que a gente bom no Brasil a gente não tem a criminalização de nenhuma dessas práticas nem combinações identitárias mas há 77 países no mundo que condenam a homossexualidade ou seja ter desejo por pessoa do mesmo sexo é passível de penas leves que vão de 6 meses a pena de morte em alguns países especialmente em África em países muçulmanos mas por outro lado e a gente pôde ver recentemente o que foi a reverberação da corte americana no Brasil não há criminalização mas não havia até pouco tempo a garantia de direitos iguais para esses sujeitos e há uma série de questões envolvidas esse quadro é só para a gente exemplificar um pouco e tentar deixar isso de maneira mais mais transparente para vocês vocês querem fazer alguma pergunta posso seguir bom uma vez dito que todas aquelas combinações identitárias das formas de apresentar o corpo o gênero e o desejo das pessoas são convenções eu vou destacar para vocês no âmbito de alguns espaços sociais os atributos associados que têm implicações não só de distinção de fazer diferença mas também de fazer desigualdade quando a gente fala das diferenças de gênero na educação eu salientei aqui alguns pontos a gente poderia falar de muitos há vários estudos que mostram por exemplo que a expectativa de professores das famílias sobre meninos e meninas no comportamento em relação à educação é distinto isso tem implicações no modo como as crianças vão ter desempenhos diferenciados na escola que os meninos são bons e exatos estão estimulados a estudar mais matemática e áreas de ciências e tal do que as meninas que eles são bons em esportes então eles são mais não só estimulados como também são cobrados para que tenham bom desempenho nas disciplinas que tem a ver com o esporte enquanto isso as meninas são voos e humanas leitura história geografia e não são igualmente cobradas para ter bons desempenhos do que diz respeito a atividades esportivas adequação e preferências que são as constituições de subjetividade comportamentos e práticas associadas ao gênero valorizado ou reconhecido na medida em que você espera que um garoto seja melhor em matemática você vai ser mais exigente vai cobrar dele e automático bom não automaticamente mas a grande possibilidade de que ele tenha maior desempenho matemático do que com as garotas que não está sendo feita devida atenção nem a cobrança do ponto de vista motivacional do desempenho das crianças na escola no que diz respeito às trajetórias acadêmicas muito embora as mulheres no Brasil tenham maiores taxas de permanência na escola não só não de acesso porque a nossa escola básica é obrigatória mas há muito mais evasão entre os garotos do que entre as meninas então elas têm maior taxa de permanência e acabam conseguindo portanto maior nível de escolaridade isso não tem se traduzido em melhor inserção no mercado de trabalho em melhores condições onde o mercado de trabalho e aí vou falar do trabalho no que diz respeito aos tipos de ocupações ocupações femininas estão concentradas em áreas de cuidado então há uma concentração grande de mulheres na educação na área de saúde do que é dito baixo escalão ou seja enfermagem assistente de enfermagem na medicina há uma prevalência de homens porque tradicionalmente é uma profissão de homens na remuneração mulheres recebem em média isso é um contínuo no Brasil já há mais de 10 anos que as PNAD vêm mostrando ano a ano mulheres recebem em média 30% menos do que homens mesmo com igual ocupação e ou qualificação mesmo tendo a mesma escolaridade e ocupando o mesmo cargo na empresa elas têm 30% menos isso não aconselha no serviço público por conta da isonomia mas no setor privado é assim e do ponto de vista do reconhecimento que as ocupações femininas são menos valorizadas do que aquelas tradicionalmente como masculinas ou seja ser professora não é igualmente valorizado como ser advogado do ponto de vista político posições de liderança a figura do líder no espaço público e aí falando no sentido carismático ou não do Weber é muito comumente associada a homens muito mais comumente associada a homens do que a mulheres para estar nessa posição a representatividade nos espaços em que há maior representação a proporção de homens do que mulheres a nossa população tem 50% de homens e de mulheres não sei se você sabe nascem-se mais homens do que mulheres no Brasil essa curva vira um pouquinho exatamente na adolescência entre os 15 e 19 anos que é quando morrem-se mais homens do que mulheres e aí a nossa pirâmide etária fica tendo mais mulheres do que homens até o final o final da vida em parte tem a ver com o alto grau de violência urbana que o nosso país assiste mas depois dessa fase da juventude tem a ver com o modo como as doenças crônicas e tal se dão mais em pessoas de cromachalmas xy do que xx bom e aí eu trouxe dois conceitos que são bem importantes para a gente falar do que significam essas diferenças que também são produtoras de desigualdade na nossa sociedade que tem a ver com o que a gente espera ou o que a gente faz com que sejam homens mulheres autonomia e empoderamento autonomia é constituída pelo acesso e controle sobre recursos materiais materiais aí estou falando de terra de renda e de outras formas de riqueza e recursos também sociais conhecimento poder prestígio dentro da família e da sociedade geral ou seja quando se fala de prevenção da violência de promoção da autonomia da mulher não basta dar ela acesso a recursos sejam eles materiais ou sociais no que diz respeito a serviço público de qualidade e tal se ela não tem condições de decidir sobre esse recurso a autonomia é parcial se eu ofereço para ela um serviço público de qualidade mas ela não tem autonomia para decidir se ela pode ir no posto de saúde ou não se ela pode se tem a delegacia da mulher mas ela não tem autonomia para ir até lá essa autonomia é parcial o serviço não dá autonomia que a gente gostaria que desse e empoderamento é uma coisa um pouquinho diferente que tem a ver com a habilidade dos indivíduos de impor os seus desejos e opiniões não é impor no sentido de oprimir o outro mas de se colocar seja na esfera privada ou na esfera pública há portanto um conjunto de constrangimentos sociais para o desenvolvimento do empoderamento das pessoas dependendo do grau de autonomia das diferenças socioculturais e também das condições econômicas ou seja se ela tiver autonomia completa que é acesso e poder decidir sobre os recursos sobre os quais ela ter acesso ela terá uma chance de se sentir apoderada mas isso não é determinante bom e aí vou parar um pouquinho para falar para vocês de um estudo que eu venho fazendo sobre autonomia de gênero e a gente desenvolveu alguns indicadores em estudos que a gente fez em Belo Horizonte em favelas e classe média com homens e garotos e meninas jovens e aí para cada área de autonomia ou seja para cada campo desse a gente definiu um conjunto de indicadores para tentar medir qual é a autonomia de gênero que essas mulheres jovens estavam tendo no que diz respeito a tomada de decisões econômicas ou seja ela tem trabalho então ela tem uma renda ela pode comprar o que ela quer a roupa que ela quer o tipo de comida como é a divisão das contas da casa mobilidade e acesso a recursos para cada um desses ela pode ir e vir ela tem um constrangimento muito forte por exemplo a hora de chegar em casa não só pelos parceiros mas também pelos pais portanto a questão da mobilidade é importante nessa fase da vida o controle sobre os recursos econômicos a liberdade de ameaça e a vivência da sexualidade e para cada área dessa a gente construiu um conjunto de indicadores para tentar identificar se ela para além de ter o acesso estava tendo também a possibilidade de decidir sobre esses recursos no campo da sexualidade por exemplo se ela tinha relação se ela tinha algum constrangimento para ter relação quando queria ou não se ela era obrigada a ter relações quando não queria se ela tinha capacidade de negociar com o parceiro o uso da camisinha ou não tem um epidemiologista do Ministério da Saúde greco que diz que todo parceiro no Brasil depois de quatro meses purifica que deixa de usar a camisinha muito disso tem a ver com uma certa concepção de que a camisinha é ruim ela dá menos prazer mas na verdade tem aí uma cultura machista que está em ponto não só para os homens também para as mulheres porque eles também são fruto dessa cultura de impossibilidade a negociação do uso de contraceptivos seja da camisinha seja de outros como de o diafragma enfim e aí fica sobre a responsabilidade da mulher usar a pílula e a gravidez também recai sobre ela responsabilidade porque foi ela que não tomou a pílula e o que a gente encontrou para além de tudo isso e aí eu vou entrar um pouco na discussão da interseccionalidade é que há vários constrangimentos que tem a ver com a estrutura social que indicavam resultados diferentes quando a gente comparou o grupo de moradores de favela com o grupo de moradores de classe média no que diz respeito a liberdade de ameaça por exemplo era independia essa pessoa moradora de favela ou seja pobre ou seja de classe média todas as jovens que tinham tido a experiência do parceiro controlar o tipo de roupa que ela usava eram também aquelas com a menor probabilidade de negociar uso da camisinha por exemplo ou de negociar quando ter a relação sexual então a gente viu que tinha uma relação direta do controle sobre a sexualidade e que o colecionante anterior também destacou aqui famílias chefiadas por mulheres eram também aquelas cujas filhas tinham maior probabilidade de negociar uso da camisinha e a própria relação que também eram as que tinham maior nível educacional que conseguiam alcançar o ensino médio e superior eram também aquelas que tinham renda um pouco maior e eram também aquelas que tinham tido a oportunidade de conversar com a família por exemplo sobre sexualidade ou seja tiveram informação e espaço de diálogo sobre isso em casa na medida que eu fui falando também aqui também eu estava fazendo já uma análise que a gente chama de interseccional que é mais do que conceito é um método através do qual são articulados um conjunto de atributos de gênero do tipo feminino e masculino que constituem sujeitos mas também de raça de classe social incluído capital financeiro e cultural não é só a renda mas aquilo que a renda te permite fazer do ponto de vista de acesso à cultura a leitura enfim de território dadas as segregações sócio-espaciais que a nossa sociedade é marcada entre outras formas de são por vezes produtores de igualdade ou seja para além de ser de identificar se é mulher se é homem se é do feminino se é masculino a forma com que isso e aí eu queria que você mantivesse bem bem fresco a ideia da matriz a forma o fato de ser uma mulher negra e também de classe social mais alta e também morar em determinada região dá ela uma combinação possível para a sua vida social que é diferente se a gente pensar no homem branco de classe social mais baixa que mora em um determinado lugar associado da cidade no que diz respeito à mobilidade no que diz respeito à possibilidade de oportunidade de trabalho de educação enfim cada campo desse cria um conjunto de constrangimentos e há formas muito variadas dessas combinações quando a gente na análise dos indicadores de autonomia fez segmentado ou seja aquela garota que sofreu controle do parceiro para usar roupa é também de determinada faixa de renda é também de determinado nível de escolaridade é também adivina de uma determinada configuração familiar ou seja vive pai e mãe vive só com mãe vive só com pai ou vive com companheiro a configuração a configuração é também moradora de favela quando a gente conjuga esses atributos todos a gente está fazendo uma análise interseccional e aí eu queria que a gente pudesse penchar um pouco junto eu vou trazer um caso o que significa na prática quando eu fui fazer minha pesquisa de mestrado eu morei numa favela em Belo Horizonte que tem 40 mil habitantes e é considerada das 214 favelas existentes a quarta mais violenta da cidade e lá eu conheci muitos jovens e conheci uma em particular que se chamava Bruna e que era jovem branca dos olhos azuis de cabelo encaracolado lésbica e que teve durante um tempo um namorado de mentira porque era muito complicado ser uma jovem uma mulher lésbica na favela só que ela tinha esse namorado de mentira mas ela tinha relação com outras garotas em espaços privados fazia festinhas em casa ou saia para encontrar em outros espaços da cidade que não ali no bairro até que um dia esse garoto que era namorado de mentira ficou muito bravo por ser só de mentira porque afinal de contas ele queria ter uma namorada de verdade ele tinha alguma relação de amizade então ele ameaçou dizendo que se ela não transasse com ele ele ia contar tudo para os pais dela bom ele cumpriu a ameaça e a violentou num beco um dia que ela estava voltando para casa e aí bom ela não contou para ninguém mas contou para uma amiga dois dias depois que contou para a mãe que ficou muito muito chocada ela estava na escola nessa hora a mãe foi até a escola tirou ela da sala de aula levou para a delegacia para fazer a denúncia e aí começou a ocorrer o processo até que o pai ficou sabendo e ficou muito envergonhado não só pelo fato da filha ser lésbica pela filha ter sido violentada mas pelo fato de quanto essa denúncia estava expondo a família na comunidade então ele ameaçou a filha que se não tirasse a denúncia ele ia violentá-la então ela retirou a denúncia e bom a vida seguiu como se nada fosse mas por que eu estou trazendo esse caso para vocês há maneiras muito distintas por isso eu falei um pouco dos atributos do que significa ser uma mulher preta na favela o que significa ser uma mulher branca lésbica na favela ou uma mulher preta rica o tipo de lugares que você frequenta as oportunidades que você tem na vida de trajetórias afetivas mas também profissionais e o modo como essas combinações e por isso o conceito mais do que o conceito o modo exoperante da interseccionalidade é tão importante ela não foi violentada pelo simples fato dela ser mulher ela foi violentada porque era mulher e porque ela é lésbica porque ela gostava de mulheres e isso de alguma maneira afetava o modo como a masculinidade não só do seu amigo parceiro fantasioso se constituía mas também como o modo da masculinidade do pai se constituía que fez com que ela abrisse mão da denúncia as formas de ser feminino e masculino nos constituem homens e mulheres da mesma maneira as mulheres não são constituídas só pelo lado feminino tem uma série de atributos masculinos que também fazem parte da construção das mulheres enquanto mulheres femininas e o mesmo se dá para os homens e a gente pode fazer um monte de trazer um monte de definições nesse sentido a ideia a figura do macho do machão sensível a figura da mulher brigona da mulher caminhoneira como que atributos de feminino e masculino relacionalmente vão constituindo a nossa identidade de gênero e as variadas formas com que isso tem associação com o nosso corpo então nascer homem não nos faz masculino por excelência porque há um conjunto de atributos que são dados como feminino que a gente pode falar de ser sensível de ser delicado de chorar tudo isso está no universo do feminino mas ele também constitui os homens enquanto uma certa masculinidade seja uma masculinidade violenta ou não bom do ponto de vista mais operacional a interseccionalidade no que diz respeito a esse modo de olhar e de entender a realidade social reverbera em dois outros conceitos que no âmbito da política pública e das instituições do Estado são muito importantes que a interseccionalidade essa capacidade de articulação entre vários setores em torno da composição de uma agenda de um serviço de uma política comum e a transversalidade da capacidade de incluir uma perspectiva tanto conceitualmente quanto operacionalmente na elaboração das agendas e serviços por exemplo transversalizar o gênero numa dada política implica não só incluir as mulheres mas e sobretudo incluir um olhar um entendimento mais complexo das relações de gênero para abarcar as diferentes formas como as relações de gênero produzem desigualdade na sociedade ou seja fazer políticas para as mulheres não é só incluir elas no serviço mas ter um olhar diferenciado dessa perspectiva de gênero dessa maneira complexa com que se constituem várias formas de feminilidade e masculinidade para que o serviço na ponta faça sentido e acolha esse sujeito porque senão a gente não vai dar conta de entender o que de fato está acontecendo se a gente não entende essas nuances porque ser mulher ou do gênero feminino diz muito pouco sobre a trama social em que os sujeitos estão inseridos e principalmente as formas de vulnerabilidade e violência que eles estão sujeitos era isso obrigado pessoal alguém tem alguma pergunta algum questionamento para fazer para o Miguel ou para a Ana Laura agora a gente já separado um momento para um debate quando ela colocou que a mulher tinha sido violentada pelo amigo mas não pelo fato dela ser só mulher mas dela ser mulher e lésbica e eu penso assim que foi pelo fato dela ser mulher porque apesar de todas as igualdades a gente sabe que o homem ele naturalmente é mais forte que a mulher se fosse um homem ali ele com certeza não teria conseguido o que ele tentou o abuso o abuso então assim o fato da mulher ser mais frágil na musculatura isso nos deixa muito vulneráveis isso é fato então independente da escolha e eu gosto muito dessa política de gênero e de defender as mulheres no geral independente da escolha de gênero a gente tem que partir desse princípio mesmo que é porque era mulher era mulher era mais fragilizada e enfim era só essa é Michelle Machado eu sou assistente social sou voluntária numa ONG que se chama BASC e num denóxio em Sobradinha não sei se vocês conhecem conhecem lá como é que você acha que a situação teria sido resolvida qual que era a violência que ele teria que ele teria sofrido não estou dizendo que você não tem razão de que o fato dela ser mulher pesa mas o tipo de violência vamos pensar assim para cada contexto o que significa no Brasil a gente até onde eu saiba não existem estupros corretivos em massa estupros coletivos corretivos como existe na África do Sul ser lésbica num país como a África do Sul por exemplo é muito complicado vários homens te pegam num lugar digamos menos visível e fazem estupros corretivos o fato de ser lésbica agora a gente tem estupros coletivos mas do ponto de vista da correção publicamente no Brasil existem casos mas não faz parte da nossa cultura mas esse caso poderia ser visto como um estupro corretivo certo? sim muitas mulheres são violentadas sexualmente em várias situações no Brasil mas o fato dela ser lésbica cair na favela faz com que ela tenha uma vulnerabilidade essa combinação o que eu generalizei essa combinação dá ela uma vulnerabilidade que em outro contexto não existiria sim entende? sim sim por ela ser mulher mas também por ela ser lésbica e também por ela estar na favela porque se ela tivesse grana e frequentasse outros espaços talvez essa negociação com o ex-namorado ocorresse de outra maneira não estou dizendo que não ocorreria mas estou pensando assim como é que a gente pode perceber o efeito dessas combinações? porque eu percebo esse abuso inclusive essa violência doméstica inclusive na classe média alta inclusive a gente nem tem acessibilidade por causa da vergonha muitas mulheres nem expõem isso então eu estava discutindo com a colega ali fora e falei às vezes a gente tem que ir mais profundo para poder atingir e chegar nessa proteção do governo na proteção policial porque muitas não sabem nem quem sofre essa violência na comunidade que eu trabalho é uma comunidade bem pobre bem ignorante mesmo então às vezes nem sabe o que é uma violência então a gente tem que vir lá claro, claro você tem toda a razão estou chamando a atenção para essas combinações mostrar outras perspectivas porque não é só é todo tipo de violência contra a mulher então claro claro obrigado mais alguém meu nome é Jéssica eu sou estudante de ciências sociais da UNB e sou estagiária do MDS também de ciências sociais e eu gostaria de saber de você você disse que no seu estudo vocês estavam criando índices indicadores indicadores sociais para avaliação da questão da autonomia e você mencionou o aspecto da transversalidade e da intersetoridade de políticas públicas e eu gostaria de saber assim de você se você saberia indicar alguma política pública que ela é distintiva nesse aspecto de conseguir dar conta ou algum tipo de iniciativa eu acho que talvez esse evento é um exemplo de certa maneira porque ele lida com a qualificação dos agentes do Estado de segurança e do judiciário mas se existe alguma política pública que você acha que seja distintiva e bem sucedida nesse aspecto da da transversalidade exato bom eu acho que há várias tentativas muito importantes na história recente da política pública brasileira contudo o que eu trouxe como definição de transversalidade que é mais do que você por exemplo incluir cotas para as mulheres nisso naquilo e naquilo isso tornou um pouco uma máxima para toda a diversidade que a gente tenta dar conta de maneira transversal e não consegue por que de alguma maneira incluir por exemplo você está no MDS a importância que as mulheres tem para o programa Bolsa Família é fenomenal a própria definição a concepção do benefício que é dado na mão das mulheres chefes de família e não dos maridos porque há aí um acúmulo do modo como as relações de gênero se dão que fazem com que os homens ao receberem benefícios como este não gastem não investam dinheiro na família por problemas de álcool drogas e outras formas de estruturação familiar foi uma decisão muito importante acertada transferir o benefício para as mulheres esse caso é muito ilustrativo porque isso implicou não só incluir as mulheres na política de transferência de renda mas ter uma perspectiva de gênero de entender como as relações familiares operam e aí incidir de maneira assertiva nesse sentido então o MDS só pode fazer a política de tal maneira porque tinha gente pensando com o olhar transversal de gênero eu não sei dizer se a gente tem muitos casos como esse em outras políticas porque muitas vezes na verdade é tão difícil convencer os vários setores da política pública da importância dessa percepção que no máximo o que se consegue na mesa de negociação é incluir o sujeito mulher seja o sujeito mulher para as políticas de fomento de agricultura familiar e aí você abre editais específicos para as mulheres e aí você abre né mas à medida que você dá conta de entender o modo como as relações de gênero operam naquele campo por exemplo na agricultura familiar você aí sim tem condições de ter uma política com perspectiva de gênero e não só com a inclusão de mulheres por outro lado há um efeito que é de cascata né como é também a política de cotas raciais nas universidades né na medida em que você tem um aumento desse sujeito naquele espaço você vai tensionando essas convenções né e a política vai se transformando para adaptar eu acho que você que veio da MTS tem o melhor exemplo de política mas eu não acho que a gente tenha conseguido para a política de gênero do ponto de vista do governo federal fazer essa essa mudança de registro para todas as investiduras que a gente tem na autonomia econômica na participação política e por aí vai só para complementar a resposta utilização de medidas de saúde positiva ou de discriminação inversa isso não garantiza a transversalidade de gênero isso é o que os estados em geral não só no Brasil em Espanha também com alguma cessão mas ponho o exemplo das políticas de cooperação e desenvolvimento os projetos eu sou especialista nesta área o enfoque primário foi o enfoque MED o que chamamos Mujeres em Desarrollo isso era acções específicas dedicadas para mulheres por exemplo os microcréditos para mulheres pobres e depois se avançou com esse análise mais complexo das relações homem e mulher com o enfoque GED que dizmos gênero em Desarrollo estamos lá acho que há medidas positivas em todo o tema das cotas que han tido muito bom resultado mas isso não garantiza transversalidade e há exercícios mais incompletos é isso bom eu espero que tenha feito algum sentido esse conjunto de conceitos e evidências que eu trouxe porque serão dois dias de trabalho dedicado a tipificação a formas de serviço e tal e eu gostaria que vocês tivessem isso em perspectiva para que de fato uma transversalidade de gênero possa ser feita nas atividades que vocês estão pensando obrigado obrigada Ana Laura obrigada por aceitar nosso convite também gente então as atividades de hoje estão encerradas amanhã 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 a gente começa às nove horas da manhã e aí